Era mais um dia normal, eu tava no avião, andando com os meus amigos e partindo para a Irmandade Quando de repente todo esse avião caiu e o pior aconteceu Eu estou naufragado Agora meu único objetivo é tentar sobreviver em alto mar e tentar voltar pra casa É como se não bastasse eu ter que sobreviver em alto mar sem nada Tem tubarões a minha volta Sejam bem-vindos a RaffiCraft Bom, antes dos problemas começarem, já vamos começar então Fazendo a primeira missão que o modpack dá pra gente Que é onde eu estou Pegue seu kit de sobrevivência e evolua para voltar à civilização Com esse primeiro kit, nós temos uma mochila roxa Um kit de trauma que recupera a vida Bandagem que recupera um pouco menos Um curativo que recupera menos ainda Uma faca de caça Um gancho de pesca Silex Ferro Frango enlatado E um livro pra eu acessar as missões de forma rápida Ah, pelo menos ela combinou comigo, ficou bem bonita Bom, nossa primeira missão é fazer uma mesa de trabalho Essa é sua nova mesa de trabalho Primitiva, lerda, porém eficiente Uma mesa básica e um martelo de madeira Eu preciso de prego, tábua de carvalho e madeira Para o martelo eu preciso de graveto e madeira Tá, vamos ver o que tem à nossa disposição Ó, ali eu consigo ver uma madeira Dá pra pescar ela? Calma, eu vou ter que ficar bom nisso aqui, né? Eu quero pegar aquela madeira ali Tá, consegui as primeiras tábuas Não, gravetinho, volta pra cá Graveto Tá, pera aí, será que os... Eu acho que eu tenho... Pera, eu preciso de mais madeira, né? Se bem que aquele bambu funciona ali, né? Tá, pera, vamos transformar essa madeira em tábua Colocar o bambu embaixo E com isso a gente vai ter um martelo Tá, primeira missão concluída Temos um martelinho de madeira Com esse ferro aqui eu posso fazer as pepitas E com uma pepita eu posso transformá-la em prego? Posso, boa, tá bom Temos prego Então só vai faltar a gente achar mais madeira Porém, como que eu vou fazer pra achar? Vou ter que esperar a correnteza trazer pra gente? Como que é? E se ficar de noite? O que acontece? Bom, eu vou pôr minha mochila aqui Vou guardar as coisas que podem molhar E eu quero dar um pulinho aqui pra ver o que tem, mano O problema é esse tubarão, né? Não, sai, sai, sai Uh, quase que ele me pegou Eu quero explorar o mar Mas enquanto esse tubarão estiver aqui eu não vou conseguir Tá, deixa eu pegar tudo que tem aqui logo Uma outra coisa que eu percebi é que, querendo ou não Eu tenho sede aqui nesse modpack E aqui não tem água Na real, eu tenho um galão plástico, né? Olha, surgiram os itens, vamos pegar Pera aí, vamos procurar madeira primeiro Que é o mais importante Ali Tá, boa Madeira, tábua, prego E mesa básica Olha o pôr do sol Bom, vamos pegar essas outras coisas que tem à nossa volta E depois a gente vê o que pode fazer com aquela mesa Ai, o que foi isso? Mano, o tubarão conseguiu me morder Olha, tem alguma coisa ali embaixo Mardito! Olha, tem mais tubarões Espera, até de noite O que eu consigo fazer aqui? Tá chovendo Tá dando tudo errado A parte boa é que a gente ganhou bastante recompensa da última missão Tem até um martelo melhor Mano do céu, aquilo ali é um furacão Não, não é, né? Eu acho que a chuva tá tão forte Logo agora que a gente chegou aqui Tá começando a sobreviver, que tá formando furacão Eu vou ter que usar minha primeira bandagem Eu tô sendo arrastado vivo pelo vento Meu Deus do céu Pera, eu preciso me abrigar aqui Eu vou me segurar aqui até passar isso Bom, de qualquer forma Apesar de todos os problemas iniciais As coisas estão melhorando pra nós Temos ali um arco-íris até E tem um barril ali Isso é bom? Será que tem alguma coisa dentro do barril? Tinha linha Muda de carvalho E um graveto Ué, nosso gancho quebrou? Pera, pera, calma Não, pera, agora que o nosso gancho quebrou A gente basicamente não tem mais como pescar nada Tem algum tubarão aqui? Não, pera, não tem tubarão Pera aí, guarda as coisas que não pode mohar E vamos lá pegar as coisas Rápido Vamos aproveitar essa oportunidade única de poder nadar Ó o tubarão, olha esse nosso cheiro Uh, consegui sair a tempo, boa Bom, a gente tem várias coisas que pode fazer aqui naufragado Mas a primeira é essa daqui Faça uma mesa de trabalho avançada Usa a mesa para construir diversos itens de maneira fácil e rápida A gente vai ganhar alguma comida como recompensa Olha, tá A gente vai precisar de um martelo que a gente já tem Cola que a gente já tem Prego, três tábuas e duas pedras Olha, talvez a gente não tenha as duas A gente tem tudo Tá, pera Uma, duas, três tábuas Cola, martelo Prego Pedra E pedra Funcionou Boa Temos a nossa primeira mesa de trabalho É, tá começando a ficar um pouco apertada aqui a nossa vida aqui, né? Mas tá tudo bem Pronto Eu tenho que expandir essa jangada o quanto antes Sabe se eu tenho alguma recompensa? Experiência, linha, graveto e comida Coco? Sério? Acho que a única coisa que eu posso fazer é abrir esse coco e comer ele, né? Ele nem matou fome quase Bom, temos aqui uma mesa de trabalho avançada Com ela, a gente consegue fazer todos os itens possíveis Na real, aqui ele tá mostrando só o que é fabricável Se colocar todos, é todos mesmo Bom, eu acho que um gancho vai ser uma coisa boa pra se fazer E olha, completamos uma missão Linha e bambu Bom, agora com o gancho Vamos coletar um pouco mais de recurso Porque nunca se sabe quando a gente vai precisar Ou se esses recursos vão sumir, né? Ó, mais tábua ali Pra que serve esse galão? Eu posso fazer alguma coisa com ele? Dá pra fazer plástico Eu posso abrir o galão da água Até ele virar tira de plástico Ai, primeira coisa que eu quero fazer Assim que possível É aumentar essa plataforma, mano Esse tubarão aí, mano Vou dar um croque neles Mardito Bom, acho que eu vou ser obrigado a usar mais uma bandagem Até porque eu nem tenho como comer ainda, né? Não consigo abrir essas latas Peraí, vamos ver se tem alguma missão pra fazer algum abridor de latas Tem E vai dar uma bandagem ainda Pra fazer o abridor de latas A gente vai precisar de plástico que a gente tem Uma barra de ferro E vermelho rosa Pra fazer o vermelho rosa Ou abaga doce Beterraba que a gente não tem Ou gracilaria Peraí Gracilaria Não era uma das plantas ali de baixo? Tá Eu acho que já sei a nossa próxima missão Eu preciso urgente desse abridor de latas Porque querendo ou não eu preciso comer Se eu não tiver esses itens eu não tenho como Deixa eu aproveitar então Só ver antes como que eu consigo ferro No barril pode vir Tá, no barril pode vir ferro Mas a chance é minúscula 0.05 Talvez tenha ferro por aqui Será que aquilo ali não tem ferro? Eu não sei Bom Vamos ter que pular e pegar aquela planta Cadê o tubarão? Mano O tubarão já tá me atacando Mano O tubarão me atacou de novo Mano Pronto Calma 3, 2, 1 Sobe, 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 sobe Tá, tamo aqui Em segurança Não 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 A gente se arriscou de forma inútil Não serviu pra nada Tá, pelo jeito a gente ainda não vai conseguir o que a gente quer Mano Os tubarão não vai deixar a gente ser feliz Vamos ver as outras coisas que tem a nossa possibilidade pra fazer aqui Ó, dá pra gente fazer uma plataforma pra expandir, né? Ou uma refinaria da água Quer saber? Eu me decidi Eu me decidi Eu fiquei pensando aqui e eu cheguei a uma conclusão Talvez o melhor pra agora Não seja eu ficar me preocupando em tentar conseguir ferro Vou ver bastante coisa aqui nesse barril Talvez a gente possa se preocupar em outras coisas Como, por exemplo, tomar água, dormir e expandir essa plataforma Que é a coisa que tá me deixando mais preocupado atualmente Bom, a lua tá ali Vou pegar todos os nossos itens E vamos ver aqui no livro de missão Como que funciona pra gente fazer plataformas Assim a gente vai poder expandir a nossa jangada Ó, a missão é eu fazer 10 plataformas 10 suportes de plataforma Que eu acredito que seja pra deixar a mais alta E uma plataforma com lanterna Essa eu com certeza quero pra ter iluminação durante a noite Eu preciso de Bambu Tábua E linha Na mesa avançada E a com lanterna? A lanterna eu faço com pepitas e tocha Pra fazer a tocha, obviamente, eu preciso de um carvão e graveto Por acaso eu tenho um carvão? Não, o carvão eu não tenho Eu acho que atualmente o único jeito de eu conseguir um carvão da mais Nesse breu aqui é através de um barril Bom, tamo com tudo aqui no inventário Vamos fazer as coisas que a gente pode Plataforma Plataforma Era quantas? 10 dessa 4 do suporte e 1 da lâmpada Fazer o suporte de plataforma Precisa de uma cerca e plataforma Depois eu faço, então Será que tem alguma tábua por aqui? Vamos dar uma olhada Não, mas tem aquela madeira ali Vamos pegar ela Peguei? Tábua! Ali! Pega a tábua! Acho que eu puxei muito forte Ela veio parar em outro lugar Bom, gente Eu descobri uma coisa aqui Eu consigo abrir um menu pra crafts mais básicos E nesses crafts básicos Uma das coisas que eu consigo craftar É uma bancada de trabalho de carpinteiro Vamos construir ela Vamos colocar ela aqui por enquanto E a parte boa É que nela dá pra fazer várias coisas Mas a coisa que eu mais quero fazer agora É isso Eu consigo fazer tábuas com ela E se eu consigo fazer tábuas com ela Eu posso fazer mais plataformas Tá bom Também eu vou aproveitar aqui já então Colocar tábua aqui Tábua aqui Tábua aqui Tábua aqui Gravetinhos E vamos fazer cercas Com a cerca A gente já pode fazer o suporte de plataforma Tá bom Fizemos dois, né? Olha, tem outro bairro ali Não veio nada bom Boa Já estamos expandindo a nossa jangada Querendo ou não Agora a gente tem mais espaço Pra viver E menos problemas, né? Ó Vou colocar esse negócio aqui Esses outros eu posso deixar aqui? Não, vamos ver pro lado, né? Boa Tá ficando de dia já Olha que vermelho fica tudo Vamos aproveitar essa oportunidade boa Pra continuar nosso progresso Tá? Vou precisar fazer mais cercas aqui Pra fazer plataforma com cerca Cadê o martelinho? Vamos pegar esses bambuzinhos aqui, ó Pronto Agora a gente faz mais plataformas Pronto Mais uma missão concluída Como que funciona esse suporte de plataforma? Deixa eu ver aqui Ah, entendi Ó, outro bairro Pega Se a gente tiver sorte Em algum desses bairros A gente pode conseguir ferro Mas a gente não tá tendo muita sorte Pelo jeito Olha, agora eu posso colocar uma plataforma aqui Olha Tá, a nossa vida no mar Tá começando a melhorar Estamos expandindo a jangada Fazendo Você não consegue fazer uma cama? Peraí, deixa eu dar uma olhada Na missão da cama Que a cama é muito bom Pra gente poder dormir e descansar Eu preciso de um martelo Bambu seco Lã branca Eu tenho essa lã Bambu Eu preciso de bambu normal Tá, tenho um bambu normal Eu preciso de quatro bambus Enquanto eu não nasço o bambu Vamos ver um martelo Duas pepitas e um graveto Vou ler um martelo Bom, mas Eu acho que não tem por que ficar esperando Vamos fazer um martelo a gente mesmo Pronto, martelo Agora a gente só precisa esperar Aparecer algum bambu aqui no mar Também uma das coisas Que a gente precisa urgentemente É o abridor de latas Porque querendo a gente já tá com fome E pouca vida E o nosso frango enlatado Tá travado aqui Enquanto a gente não conseguir abrir ele Boa, peguei bambu Quatro Transforma bambu seco Faz o bloquinho aqui Agora vem aqui E não é aqui Na real, a gente já tem tudo Pra fazer a cama A gente vem aqui No inventário das missões E vem construções Vendo em construções A gente clica na cama A gente entrega Duas lãs Entrega o bambu Entrega o martelo Pega a experiência E a cama Fizemos mais uma missão Aqui do Raft Assim aqui, olha Eu sei que ainda não é o melhor local de todos Mas é o que tá à nossa disposição Agora A gente já pode dormir em paz E partir para o próximo dia de RaftCraft Então Vamos esperar a noite chegar E pronto A noite chegou Bom dia Mais ou menos, né Eu não entendi o porquê dessa lógica De ficar feliz pra dar um bom dia Sendo que, assim Legal, tenho uma cama Mas Tubarão Não tenho casa Não tenho comida Quer dizer Eu tenho comida Mas não tenho como abrir ela Sério Uma das coisas que eu mais queria mesmo Era conseguir abrir essa latinha de comida Daqui a pouco eu vou começar a ficar com fome Pelo menos Eu ainda não senti sede Mas se parar pra pensar Fazer a missão Foi uma missão Então Ah Peraí Ó O frango enlatado Tá trancado Mas a recompensa Foi uma lata de melão Aberta Que alegria Mas foi a primeira vez Que a gente comeu alguma coisa Não recupera Já gastou Que recuperou Meu Deus Eu não sei se eu fico feliz Ou triste Bom O que importa é Comemos alguma coisa O nosso livro de missões Também fala pra gente fazer Uma refinaria da água Porém vai usar ferro Fogueira E um montão de coisa Na real Uma coisa que pode ser boa É essa peneira de minérios Ela é uma peneira simples Que usa prego Madeira E o martelo Uma malha de linha E com ela A gente já pode conseguir minérios Na real A minha dúvida É o que eu vou peneirar Com ela Pra conseguir minério De qualquer forma Vamos fazer mais um gancho E como a gente viu ali Vai usar no mínimo Oito linhas Pra fazer aquilo Então vamos pegar elas Tava olhando aqui A gente só tem Uma linha Das oito que precisa Barril Barril Boa O que vai vir no barril Pedra Boa Graveto Linha E folha Esse barril Veio bom Esse barril Veio muito bom Pedra Eu até agora Não aprendi Alguma maneira De conseguir Então assim Essas pedras Que vem no barril É muito útil Pra gente Sete linhas Bombuzinho Tábua Bom As coisas estão Começando a fluir Melhor já Ó Mas uma coisa Que ainda está Me incomodando Bastante É que eu continuo Sendo atacado Por tubarões Então vamos Expandir Mais uma vez Com essas plataformas Aqui ó Nossa jangada Aí querendo ou não Com o tempo A gente vai aumentando Nosso espaço A gente vai continuar Sendo atacado Vai Mas a gente vai ter um espaço Um pouquinho melhor Pra sobreviver Sabe Na real Eu estava pensando aqui E olhando as missões Em vez de eu ir Pra peneira de minérios Eu tenho três caminhos Aqui na realidade Eu tenho um abridor de latas Que eu ainda não consigo Infelizmente Mas eu quero muito A refinaria de água Não preciso Porque ainda não comecei A sentir sede A peneira de minérios Que vai gerar Várias outras coisas Interessantes Mas não agora A da expansão Da nossa ilha Que é bem legal E a peneira de bambu Olha Aqui tem uma imagem Mostrando como funciona E essa peneira É literalmente Uma forma de coletar Lixo do mar Como vocês já estão vendo Aqui tem várias coisas Que a gente está jogada No mar Porém pode ter outros tipos Que a gente não consegue Pegar com as mãos E a peneira Vai fazer isso Mano Ela é perfeita Sem falar que ela dá Mais uma lata de comida aberta E essa que recupera Muita fome Experiência E um aquário Bom Pra fazer ela Precisa fazer um coador Super denso E uma peneira de bambu Vamos ter coador O coador é na mesa Avançada Com uma rede densa E seis gravetos A rede densa É seis linhas Pra nossa sorte A gente tem cinco Pera aí Vem cá Vem cá Pra nossa sorte Nós temos Ó Rede densa Coador super denso Foi Agora falta a peneira De bambu Que é um baú Oito bambu E duas tabas Um baú É quatro madeiras Aqui Ó Uma Duas Três Quatro Baú Baú De receitas Ó Aparentemente A minha música É baú De receitas Então esse é um baú Que não serve Pra outras coisas Tá bom A gente tem Só vai faltar Bambu Bambu Sempre tem por aqui Vamos pescar Uns bambuzinhos Opa Cuidado com o tubarão Aqui Vocês viram Quase me mordeu Mano Já aprendi Aqui Eu sempre tenho Que tá ligeiro Olhando pra tudo Tá Temos sete Ali tem um barril Eu acho que dá pra ter Bambu no barril Ou não Não Mano do céu Já tá anoitecendo E até agora Não achei nenhum Nenhum bambu Aqui no oceano Tem até um tubarão Lá longe Eu tava pensando Já que a gente sempre Tendo pra esse lado Aqui Eu vou colocar A nossa rede Bem aqui Olha Tudo que passar Assim vai pegar Bom De qualquer forma Isso tá demorando muito Vamos dormir E vamos torcer Pra que amanhã cedo Isso aconteça Meu Deus Já acordei com A vista de tubarão Bambu Boa Temos novos bambu Agora a gente faz Uma peneira de bambu Boa Missão feita Deixa eu pegar Essas recompensas Aqui Vou colocar o aquário Por enquanto Eu vou deixar ele aqui Eu queria muito Comer assim Sopado aqui Já de coelho aberto Mas é uma comida Que recupera Muita energia Bom Eu tenho que me arriscar Olha a nossa vida Recuperando Boa Ó Eu quero colocar A peneira Bem aqui Agora A gente coloca Esse coador E clica na rede Tá Ela já pegou Essas duas Tábuas Que a gente pegou Que a gente largou Olha Tem vários tipos De coadores O que a gente Tá usando É o super denso A gente pode conseguir Pepita de ferro Muito bom Pepita de ouro Cascalho Pra transformar em minério Bambu Cano de açúcar Baú de tesouro Caixa de fechadura Caixa normal Lata Mensagem na garrafa Tem muita coisa Tem muita coisa que dá Pra conseguir Tá Tá Eu acho que agora A gente pode finalmente Começar a progredir De verdade Eu tô muito animado Com isso Mano A gente vai sobreviver A gente vai sobreviver Então Eu tô sentindo sede É a primeira vez Que isso acontece comigo E eu tô pensando aqui Eu não ganhei Nenhuma água Até agora A única coisa Que eu ganhei Foi comida enlatada Que eu não consigo nem comer Então A única solução Que eu tenho Pra minha sede É tomar água do mar Mas a água do mar é salgada Isso não vai me fazer bem Bom Eu acho que Por mais que a gente Com pouca sede Agora é a hora Pra testar É eu saber Que isso não ia funcionar bem Eu ganhei o efeito De sede Mano E a água Que eu tomei Ficou verde Mano Eu saber Que tomar água salgada Não ia funcionar bem Bom De qualquer forma Hoje Eu quero finalmente Expandir essa jangada Fazer uma coisa Aqui De pra morar Né Porque querendo ou não Aqui ó Aqui tá o Aqui tá o Leme Né O remo É Leme Acho que é Leme Aqui tá A nossa rede de pesca E acabou Tudo tá aqui Eu não tenho espaço Pra nada Olha A nossa peneira Já pescou algumas coisas Além de pipita De ouro Cascalho Bambu Linha Ele pegou Um baú Do tesouro Vamos abrir ele Uma barra de ouro Isso é bom Eu não sei Bom Com certeza Deve ser É ouro Né Deve dar pra fazer Muita coisa Com ouro Mano Esse tubarão Não sai de perto Eu tava pensando Aqui E tem uma coisa Que eu quero muito fazer Eu quero Mais uma vez Mergulhar Atrás de itens Eu sei que tem um tubarão Aqui do meu lado Mas aqui nas minhas missões iniciais Tem uma muito importante Que é um abridor de latas E eu preciso muito dele Porque além de ele me dar Uma bandagem Pra recuperar minha vida Eu vou literalmente Poder abrir latas E eu tenho quatro latas De comida A única coisa Que eu não consigo Fazer aqui É o vermelho rosa Porém Ele dropa Da glacilaria Porém Ele dropa Dessa plantinha Aqui Eu tenho certeza Que ela tá por aqui Eu já explorei Aqui Não tava Então Eu quero explorar Aquela parte Ele agora Deixa eu fazer Mais um gancho Antes Que eu vi Que tem um barril Vamos pegar Pegar essas linhas Também que é importante E o bambu Ai Mano Ele já me atacou Tá Pera Vamos abrir esse barril aqui Pepita de ferro Isso é perfeito Com essa uma pepita de ferro Que a gente conseguiu Agora a gente tem o suficiente Pra finalmente Fazer uma barra de ferro Pra quem não sabe Essa barra de ferro É um dos três itens Que a gente precisa Pra fazer o abridor de latas Então isso é muito bom Agora só falta A corrente vermelho mesmo Tá Pera A gente tá ficando de noite Vamos dormir pra descansar E vamos lá Assim que a gente acordar Tá O tubarão tá aqui E o que eu quero Eu acho que tá ali Pera Eu vou vir pra esse lado Aqui pra treinar o tubarão Ó O tubarão tá aqui Da primeira vacilo Que ele der indo pra lá Eu já vou Quer saber Eu vou agora Três Dois Um E Pô Eu acho que é esse aqui Pega Pega Corre 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 Nossa O tubarão vindo aqui Mano do céu Ainda bem que deu certo Bom O importante é Agora a gente é capaz De fazer o corrente vermelho E o abridor de latas Finalmente Completamos a missão Vamos até pegar Nossa bandagem de recompensa Vamos deixar ela aqui Por enquanto E vamos abrir Uma dessas latas aqui Só pra ver como que funciona Bom Vamos comer né Olha ela Olha ela da regeneração Mano Que coisa boa Bom Basicamente daqui Já fizemos tudo Menos a refinaria Da água Deixa eu dar uma olhada Como funciona ela Eu vou abrir De duas tábuas Tenho Cinco plásticos Tenho Dois ferros Não E fogueira Não A fogueira faz como Três carvões Cinco pedras E três gravetos Pra conseguir carvão Eu posso pegar Cascalho Na peneira E vou conseguir Bom Uma das missões futuras Já é fazer a peneira Então Eu acho que vale a pena Vai ajudar a gente Na construção da nossa base Porque a gente vai ter mais itens né E eu queria uma fogueira Olha tem uma caixa Tem mais uma caixa aqui ó Ah Deu lápis lazuli Bom Bom Deixa eu fazer umas tábuas aqui Porque com essas tábuas Eu consigo fazer um baú Pronto Eu sei que não é a melhor coisa do mundo Mas um baúzinho Já vai ajudar Porque a nossa mochila Tá lotando Ó Combinei tudo que tinha na mochila E um pouco mais Tá De qualquer forma então Vamos atrás De fazer essa peneira de minérios Vou precisar de quatro tábuas Prego E cerca de carvalho Pera Não tenho prego O prego Eu posso fazer Ou colocando uma pepita Pra fazer um Ou nessa mesa avançada Uma pepita pra fazer Logo três Então na realidade Eu não posso minerar Enquanto Nem ferrando Temos duas pepitas aqui Tá Pera Tá Temos os pregos Mas a gente tá tendo sorte Isso é um sinal Deixa eu vir aqui nessa mesa de trabalho Também Vamos fazer as cercas Que tá pedindo Tá O que que falta O martelo eu tenho Não Eu gastei meu martelo Tá Eu tenho que arrumar outro martelo O martelo é até que fácil Pra conseguir ele É um graveto e duas pepitas Só que agora a gente não teve sorte A gente abriu aqui o baú e não tinha Bom Eu acho que a melhor alternativa Que eu tenho agora É continuar pescando esses itens aqui Esperando vir os barrios Ó o barril aqui Pronto Ah não veio Será que dá pra eu tomar Água da chuva? Não Não dá Ia ser bom se desse né Porque querendo não Água da chuva É uma água que não é salgada né Gente eu tô dando uma olhada aqui E tem uma missão Que a gente tem que fazer Um coletor de água da chuva Porém Eu tô olhando aqui as coisas E eu não tenho como fazer ainda Infelizmente Vai usar fornalha Que eu não tenho como fazer ainda E também vai precisar de carvão Então eu acho que não vai rolar Isso por agora Bom Acho que a única coisa que eu tenho Pra fazer agora mesmo Então é pegar uma cadeirinha aqui Olha Vamos esperar né Vamos esperar a chuva passar Vamos esperar acontecer as coisas Nossa peneira pescar aqui Aparecer os barril E tentar sobreviver Desse tubarão enquanto isso Bom gente Passou um tempinho Tá chovendo Parou aquela chuva Começou outra Já tá anoitecendo Nossa Pera que tá lindo aqui né Bom De qualquer forma O que importa é Tcharararam Baú do tesouro Brincadeira Tem duas pepitas de ferro aqui Ah Diamante Mano Com diamante Eu posso fazer uma malha De diamante Pra peneira Eu posso fazer um gancho De pesca de diamante Um coador super denso E um coador reforçado O coador super denso Ele pega as mesmas coisas Que o meu Só que a diferença É que ele vai durar bem mais Também posso utilizar Pra fazer uma prateleira Nível 3 E é isso Uou Eu fiquei olhando Só um pouquinho As receitas E já ficou de noite Olha o tubarão ali Bom Não vamos perder tempo né Vamos dormir Que a gente tem muita coisa Pra fazer Bom Teoricamente A gente tem tudo agora Não é Ah não Eu tenho que fazer um martelo Eu tenho que fazer um pouquinho Mais de tábua só E agora A gente faz a peneira Boa Mais uma missão concluída Porém Pra peneira funcionar A gente precisa de uma malha de linha Precisa de 8 linhas né 6 7 8 Tá aqui Malha de linha E a recompensa dessa missão É uma malha de linha de silax Já é bem melhor Bom Com a malha de linha A gente pode conseguir Pegando as folhas Transformar em muda de carvalho Maçã Maçã dourada ultra raro E bicho da seda Pra conseguir mais lã Colocando terra A gente pode conseguir várias sementes É basicamente é isso Acho que não vale muito a pena não Acho que o rolê é a usácia de silax mesmo Agora a gente vem aqui Pega os cascalhos que a gente tem E pode peneirar Bom Agora Com isso a gente pode conseguir carvão A gente ainda não tá muito próximo de conseguir Mas a gente pode agora E aí assim que a gente tiver o carvão A gente vai poder fazer a refinaria da água E vamos ganhar até 5 copos d'água purificada Como recompensa Mas isso é detalhe Agora a gente tem que esperar A gente conseguir cascalho aqui Então enquanto não vem vindo cascalho Pra gente conseguir carvão Vamos pro próximo objetivo Que é a melhoria da nossa jangada Vamos começar a expandir ela Peraí Eu tô fazendo Não precisa ficar com fome Deixa eu só pegar o abridor de lata aqui Abrir mais uma latinha de frango Comer aqui ó E tomar água Bom Olhando aqui a nossa jangada A gente tem pouquíssimas coisas né Na realidade Ó Tem mais cascalho aqui Carvão Boa Temos um carvão De 3 que a gente precisa Pronto Aproveitei e dar uma organizada Aqui no nosso balzinho né Bom Conseguimos uma pepita de ferro Bom Pra fazer essa melhoria Da nossa jangada aqui Eu queria testar algumas coisas Eu queria expandir ela Um pouco pros lados Obviamente Pelo menos 2 pra cada lado E um pouco pra trás E fazer um segundo andar Ou quem sabe Expandir ela 3 pra cada lado Fazer um segundo andar aqui E aqui poder fazer uma plantação no futuro Bom São muitas possibilidades Vamos ver quantas plataformas A gente consegue fazer por enquanto Pronto Conseguimos fazer 21 plataformas Ah E eu pesquisei aqui também Parece que tem uma cerca Muito legal Que a gente pode fazer Colocando Uma madeira de carvalho E duas cordas A gente pode fazer uma cerca de corda Mas a corda faz como Ah 4 linhas Eu tenho linha no inventário aqui Pera aí Ali tem linha Deixa eu pegar Eu acredito que De expandir a nossa base Já está pronto Agora tá na hora De deixar ela boa Uma coisa que eu tava pensando É em como fazer A nossa base E eu tive uma ideia Pro segundo andar Só que parando pra pensar aqui Eu tô com medo da base Ficar pequena Então eu vou ter que expandir Mais um pra cá Deixa eu pegar esses bambus aqui Essas madeiras Pega essas linhas aqui Lança mais plataformas Depois eu expondo pra lá Por enquanto só de ter aqui Já tá ótimo Ó Lança mais umas cerquinhas aqui De boas E ó Vocês lembram dessa plataforma Com suporte? Aqui olha Vai ser dessa altura Aqui o segundo andar Mano Vai ficar legal Pronto Ó Vai ser assim Aqui eu não vou colocar nenhuma não Acho que não fica tão legal Colocar aqui Eu vou ver depois Mas eu acredito Que eu não vou colocar nada Aqui no meio Eu vou fazer só a junção assim Pegamos uma mensagem Numa garrafa Ah Não tinha nada nela Bom Tá né Deixa eu tomar uma aguinha aqui Do mar que ela está precisando Bom Enquanto a gente não consegue Achar nenhum recurso Que a gente precisa aqui no mar Eu fui reajustando A nossa jangada Porque tem muita coisa Pra melhorar nela ainda Ó Fizemos plataformas Boa Deu pra fazer oito A gente junta elas aqui Olha É Acabou já Uma coisa Uma coisa que eu queria fazer muito Mas eu não consigo agora É pegar esse carvão aqui Fazer tochas Né Tochas são úteis Por enquanto Eu vou deixar a tocha aqui Só pra iluminar Mas eu não quero fazer isso Eu quero fazer uma coisa melhor Peraí Eu acho que eu consigo sim Na realidade Peraí Ó Coloca a pepita aqui em tudo A tocha no meio Pega o martelinho aqui ó Faz a lanterna Eu precisava de uma plataforma normal Pra testar Mas eu não tenho ela Ah Eu tenho uma aqui né Pode ser essa aqui Plataforma normal E lanterna Aí o meu plano É em vez de colocar um pilar Nessa parte aqui ó Colocar essa plataforma de lanterna Pra iluminar Aí eu acho que eu vou fazer uma Au Que isso Nossa Eu vou fazer uma escadaria Sabe Bom Por enquanto Vamos mudando tudo de lugar aqui Olha Essa peneira aqui Eu já sei o local dela Eu quero colocar ela bem aqui no cantinho Por causa que ela é meio transparente e tal Isso aí vai ser mais útil Essa bancada de criação Que a gente sempre tá usando Eu quero deixar aqui Já essa bancada básica Eu quero colocá-la Daquele lado ali Quero deixar ela bem aqui Olha E a mochila Por enquanto Eu vou deixar aqui Quando eu tiver o segundo andar Eu quero mover Tanto O baú Quanto a minha mochila pra cima Mas por enquanto a gente não tem Então vamos aceitando assim né Ó Vem mais bambu aqui Meu Deus do céu Para Dá pra fazer Dá pra fazer outro Gente eu preciso Eu não consigo fazer outro Outro gancho Por causa que eu não tenho linha Vou ter que pular ali e pegar Sai 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 tuorão Nossa Consegui dar um tapa nele Tá Calma Faz o gancho E pega o barril ali Ah Só meio coisa ruim Bom Tanto faz Fizemos mais plataformas aqui Bom De qualquer forma Enquanto a gente não consegue mais recursos Para fazer o resto das coisas da casa A gente fez três missões Tanto a da plataforma aqui Que a gente vai ganhar um salmão enlatado Um martelo E cerca de corda Não precisava ter feito Bom Tanto faz Olha A gente vai poder terminar aqui então Pelo menos Ó Cerquinha de corda Pronto Bem melhor Eu não sei se eu vou querer espalhar cerca de corda Por outro canto Por enquanto Então vamos guardar aqui assim Vamos deixar aqui bonitinho O martelo vai ser bem útil Para outros crafts Que a gente vai ter que fazer depois Mano A noite é linda né Eu gosto Eu gosto muito de noite De quando ficar de noite Nossa chegada Eu quero ver quando ficar de noite A gente já tiver a nossa A nossa plataforma com lanterna aqui Mano Porque Mano Olha como tá agora Olha o breu Eu tô usando essas tochinhas Meia boca aqui né Por enquanto Mas depois vai ficar bom Vocês vão ver Que isso tubarão Tá Vamos dormir Tá começando a dar problema aqui Beleza Bambu Linha Tá Agora a gente vai ter plataforma Pega aqui Pega aqui Põe a de lanterna Falta seis plataformas Para a gente concluir Enquanto isso Deixa eu ver se tem algum tipo de escada Deixa eu pegar essas madeiras aqui né Ele tá fazendo o segundo andar Mas a gente não viu como vai subir nele Olha Vendo aqui na nossa bancada de criação Tem umas escadas aqui Obviamente eu vou fazer a de carvalho Porque é a que eu tenho condições né Porém pra fazer ela Eu preciso de quatro tábuas Que eu sei como fazer E também eu preciso de Viga de madeira de carvalho Como consigo uma viga de madeira de carvalho? Com tronco Ó Consegui fazer quatro escadas Deixa eu ver como que funciona Pronto ó Achei esse andamezinho aqui Essa mesa de trabalho aqui Que nem sequer funciona Mas ela vai servir ó De apoio pra escada Olha que legal aqui ó Pronto Já temos acesso ao segundo andar agora Eu só não diria que é muito seguro Ai 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 Que é muito seguro Mas já tá começando a fluir Ó o barril Nossa viu bastante ferro Pronto Escada do segundo andar Concluído Obviamente ele ainda não tá Tipo assim Muito seguro Mas já é um começo né Pronto Eu quero fazer uma janelinha Umas coisinhas bonitinhas Assim nos telhados e tudo mais Porém é mais difícil do que parece Mas a gente já pode levar Nossa cama pra lá Quero dormir aqui assim Olha A cadeira eu quero deixar Aqui na frente da jangada Pra quando a gente tiver que pilotar Ela ficar fácil Também bem aqui Eu quero deixar o nosso aquário Olha que bonitinho Vamos comer Vamos abrir essa lata de salmão enlatada Aqui e vamos comer também Nossa não recuperou nada de fome Vamos comer mais uma lata aqui de comida Olha mas Agora falando mais sério aqui Pra dar pra pensar Eu já tô bem satisfeito Com o resultado da nossa jangada Obviamente como eu falei Eu quero fazer um telhadinho aqui Quero fazer umas plantações aqui Quero fazer mais peneiras dessas Ó conseguimos uma bússola Pra que será? Mano Acabou de começar uma tempestade E tem um tubarão na minha frente Isso é um sinal Eu preciso caçar ele Eu vou pular Eu vou pular Eu vou pular Brincadeira imagina Vou morrer E aí gente Bom dia Tudo bom com vocês? Eu tô bom Bom Tá dando uma chuva aqui de verão Mas é uma chuva fraca Não tá tendo Não tá tendo vento praticamente Não tá tendo tornado Não tá tendo nada Então não precisa me preocupar Ah aliás Pra quem não viu Olha como tá ficando essa jangada Assim não tá outra da hora Mas tá fluindo né No último vídeo A gente começou a reformar ela Obviamente né Ainda tem algumas coisas pra melhorar Mas já tá começando a ficar como eu quero Bom Uma coisa que eu tava fazendo Antes de acabar o último episódio Era usar essa peneira aqui Pra gente poder peneirar cascalho Porque eu preciso muito conseguir carvão E esse é o único jeito de conseguir carvão atualmente Eu preciso de três carvões Pra gente poder progredir aqui no modpack Temos um É e temos um Acabou por aí Pro dia de hoje A gente tem várias missões legais pra fazer A que eu quero focar É principalmente esse daqui Da churrasqueira Fazendo a churrasqueira A gente vai ganhar um abridor de latas Carne de porco enlatada E alguma semente aleatória Isso é muito bom Mas a parte boa da churrasqueira É que com ela A gente pode assar alimentos Três vezes mais rápido que o normal Só que pra fazer ela é meio complicado Mas aí você pode se perguntar Mas por que você quer assar alimentos Sendo que você quase não tem o que comer Então Isso é outro problema que eu quero resolver Água e comida São duas coisas essenciais Numa vida como essa Que eu tenho aqui Que é totalmente perigosa E eu não tenho garantia Do que vai acontecer amanhã Nossa E olha só como ficou A nossa jengada iluminada pela noite Bem melhor né Ó E se vocês olharem aqui Na nossa peneira de bambu Que tá quase estragando por sinal Ó Estragou A gente tem sete tipos de coadores O coador super denso sólido O coador sólido O coador super denso reforçado O coador super denso O reforçado E a rede de pescador Olha quantos tipos de peixes A gente consegue assim E agora acho que vocês entenderam O porquê de eu querer a nossa churrasqueira né Bom Deixa eu colocar essa malha de linha aqui Dá? Não não dá Bom Já tá ficando de noite Eu acho que a noite não vai reservar Nada de bom pra nós Então Por mais que seja a lua cheia E eu amo a lua cheia Nossa que céu lindo né Eu acho que o melhor agora é a gente dormir Não é não Beco? Bandia Bandia Bom O que eu quero fazer agora É mais três peneiras de bambu Porque a gente tem um espaço aqui Outro aqui E mais dois aqui Com essas peneiras de bambu A gente vai ter muito espaço Pra fazer muitas coisas Aliás Deixa eu fazer logo dois baús de carvalho Olha aqui Fizemos uma missão Por causa que aqui no nosso quarto A gente precisa de mais espaço Pra guardar as coisas Vamos colocar um baú aqui por enquanto É Vamos deixar o baú ali por enquanto Vamos colocar outro Aqui assim ó Debaixo da escada Olha aí Eu aprendi a fechar o baú É só apertar shift aqui ó Bom de qualquer forma Deixa eu ver como que faz as peneiras de bambu Na real Peraí Eu posso pegar uma lata E alguma coisa Beterraba A gente vai poder plantar beterraba depois Tá Guarda aqui essa beterraba É que eu fiz uma missão de armazenamento Que eu nem sabia que existia Ah Vai ter uma missão Pra gente fazer plantação depois Tomara que dê pra plantar bambu Que a gente vai usar ele bastante Pra fazer as coisas na nossa casa né De qualquer forma Pra fazer a peneira de bambu Até que é fácil É oito bambus Duas madeiras E um baú de receitas Deixa eu abrir essa latinha de carne Latada aqui Pra gente ter o que comer E eu vou ter que tomar um pouquinho De água do mar Pra matar minha sede Logo logo A gente já vai ter o filtro da água A gente vai resolver esse problema também Bom de qualquer forma Deixa eu fazer três baús de receita Bom Gente eu preciso de alguns itens Pra poder pescar E esses itens são de madeira Sai Sai tubarão Nossa consegui Pronto Outro gancho de pesca Mano foi por pouco ali Que o tubarão não tá com a gente Tá A gente já consegue fazer a peneira de bambu Consegue Uma Só uma Bom tá tudo bem Já vamos colocar ela aqui Temos duas agora A gente vai fazer a terceira e a quarta Daqui a pouco Tá Enquanto isso vou fazer uma Uma rede densa Uma rede normal Tá Agora a gente transforma em um coador denso E um coador super denso Cada um deles tem a sua própria atividade O coador super denso É aquele que a gente já conhece Vai pegar todos esses tipos de item E o coador denso Ele vai pegar esses outros Como o barril Argila Pra gente poder fazer um telhado Com tijolos E alguns tipos de madeira variados Que a gente não tem ainda Ó Como essa daqui Já as outras peneiras Eu vou por enquanto duplicar essas coisas aqui Mas no futuro Quem sabe após a gente fazer as missões Eu já quero fazer uma pra pescar peixe E mais uma dessa de madeira Pra gente conseguir vários tipos de madeira legal Afinal Já que a gente vai ter que ficar nessa jangada Por um tempo Até conseguir achar uma ilha Eu quero ter coisas boas Por sinal A gente finalmente tem oito pedregulhos Depois de muito 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 tempo esperando A gente vai poder finalmente Ter uma fornalha Meu Deus do céu Pelo que eu vi aqui No futuro A gente vai ter que fazer uma super fornalha Eu tinha visto Aqui ó Fornalha boladona Mas eu acho que isso não é por agora não Aqui ó Fornalha top Ela precisa de um alto forno Engrenagem de ferro Bloco de ferro E viga de madeira Então tipo assim A gente não tá tão perto disso ainda não Essa daqui vai ter que bastar por agora Mas como eu não vou usar ela ainda Eu vou guardar ela aqui No nosso baú de construção Olha Já pegou um barril aqui Deixa eu usar esse baú aqui do quarto Pra guardar minério De qualquer forma Um dos nossos subjetivos principais de hoje Antes de fazer a churrasqueira É ter água Porque tem que ficar tomando essa água aqui do mar toda salgada Vai me fazer mal Já tá fazendo Já fico com sede Isso é no começo Depois eu vou começar a ter náusea Problema no estômago E como vocês estão vendo Eu tô no hardcore Eu posso morrer fazendo isso Então uma refinaria de água Ia ser perfeito O problema É os ferros Eu não sei se eu consigo ter tanto ferro aqui Vamos ver Ó Eu preciso de três carvões E duas barras de ferro Temos uma barra de ferro E um carvão por enquanto Ó Duas tábuas que vai precisar A gente já tem Vai utilizar Cinco plásticos Barra de ferro Tábua E uma fogueira Que vai usar Três carvões Cinco pedregulhos E três gravetos Carvão Três aqui também Agora só faltam os pedregulhos Será que eu tenho pedregulhos aqui? Não Olha aqui Completamos uma missão Mas que missão foi essa? Acho que era uma missão mais básica Daí não tinha recompensa De qualquer forma A gente precisa agora Dos carvões E de pedregulhos É mas realmente A única forma de conseguir pedregulhos Até agora Eu achei que é nos É nos barril Então tem que ter sorte Pra vir mais barril aqui E o carvão é do cascário Que a gente pode conseguir aqui Ah isso aqui é madeira Ah que ótimo Bom deixa eu guardar Essas outras pepitas de ouro E agora Já temos Onze pepitas de ferro Falta sete E os carvões né Claro Bom já que a gente Só depende da sorte Agora pras coisas Vamos tirar uma soneca E a gente continua daqui a pouco Mano olha isso Calma Não 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 Mano do céu Vocês viram isso Mandagem 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 Outra mandagem Mano do céu Quase foi o meu fim Vocês viram isso Eu tava pescando O tubarão me derrubou Pro buraco E continuou me atacando Mano podia ter sido O meu fim aquilo Eu preciso urgente De formas de recuperar Minha vida E me cuidar mano Eu tô desacreditado Até agora que isso aconteceu Bom de qualquer forma Eu consegui bastante cascalha Desse tempo pra cá Então vamos ver se a gente Consegue alguma coisa boa Carvão Boa Boa Mais carvão Boa Temos três carvões Que alegria Deixa eu guardar os minérios Aqui em cima já Misturar essas pepitas aqui Bom Agora falta apenas Duas pepitas de ferro Pra ter 18 Poder fazer duas barras E os pedregulhos Já o filtro de lã É um carvão Uma tábua e uma lã Eu tenho um carvão sobrando? Tenho Um carvão Uma tábua e uma lã Tá A lã tem aqui embaixo Se eu não me engano Aqui ó Pronto Tá Filtro de lã Completo Olha por sinal Se a gente usar uma malha de linha Com essas terras que a gente tem A gente pode conseguir várias sementes Como milho por exemplo Ou até um vaso de flores né Outra coisa muito importante Que a gente pode conseguir É misturar essa areia Com esse corante que sobrou E cascalho Pra gente poder fazer Um concreto vermelho Pra finalmente a gente ter churrasqueira Mas antes eu quero muito Ter a peneira de água Acho que é muito importante agora Opa Calma aí Calma aí As pepitas de ferro já foram Vamos craftar aqui Uma barra de ferro Duas barras de ferro Agora só falta mesmo O pedregulho Porque até o filtro de lã A gente já tem Enquanto isso Vamos ver o que falta Pra gente poder fazer As outras peneiras aqui Na realidade Pera aí Se eu fizer tábua de carvalho Aqui Eu acho que já posso fazer as peneiras É Já podia Vou fazer um coador super denso aqui Vamos fazer mais um Vai Pronto Agora Agora temos quatro redes Coletando itens pra nós Boa Olha quanto barril Pera Conseguimos botar uma pedra lisa Pedregulho Bom Não é muito Mas já temos um pedregulho Na realidade Agora que a gente já está próximo De fazer a nossa churrasqueira Eu acho que eu vou trocar Uma dessas redes aqui Pela rede que a gente consegue pescar peixes Ó A tarefa é conseguir vários peixes Além de fazer a rede A rede é uma rede normal E seis canas de açúcar A rede normal é três linhas Rede normal Eu vou pegar as canas de açúcar Que a gente já tem aqui Fazer uma rede de pescador Pronto A primeira parte já foi Vamos tirar essa rede aqui por enquanto E colocar aqui Eu preciso ter isca pra fazer essa daqui Bom A parte boa é que não é tão difícil conseguir uma isca Se for minhoca né No caso Se eu não me engano Eu tenho que pegar terra E eu vou precisar de uma terra Bambu E uma barra de ferro Olha Um bambu A gente tem Uma terra também Só vai faltar uma pepita de ferro E agora que a gente tem vários desses Coador super denso Não deve ser tão difícil conseguir uma única pepita de ferro né Mano Eu fui atacado de novo Olha a nossa vida Eu não tenho como me alimentar Eu não tenho como me defender Eu não tenho nada que eu posso fazer Nesse exato momento A gente não pode cometer um mínimo erro Tá boa Pepita de ferro veio aqui Terra Ferro Bambu Pelo que eu entendi A gente devia colocar uma terra aqui E usar essa pá Conseguimos uma Boa Vamos colocar ela aqui Tá pera aí Já que é assim Vamos fazer o seguinte Olha eu subi uma torre de terra E olha isso O mar é infinito Gente eu coloquei aqui pro Minecraft enxergar mais longe E olha isso Não tem nada Bom Vamos cavar essas terras aqui Ó tem mais um barril ali Pedra pedra Não Boa pedregulho Pescamos uma linha Não foi a melhor coisa do mundo Mas Temos seis iscas agora Ó pescamos um lúcio almiscarado Bom vamos deixar aqui juntando os peixes E eu acho que não me resta escolha Fora eu fazer Essas pedras aqui Virarem pedregulho Na base da picareta Eu não queria ter que gastar recursos Com esse tipo de coisa Mas A gente tá precisando urgente Olha a nossa vida Tá vamos pegar tudo aqui E vamos começar os crafts Tá vamos lá Fogueira E Refinaria de água Tá Uou Finalmente conseguimos Agora com ela A gente pega a recompensa Que é cinco copos d'água purificada Vamos tomar o primeiro aqui né Dá pra colocar ele no chão? Não Tá E como que funciona? Ó Eu tenho um copo vazio Eu consigo pegar água do mar? Copo com água salgada Bom Eu vou deixar ele temporariamente Mano Que trovão foi esse? Digamos que eu tenha colocado Esse negócio aqui no meio E eu me arrependi Mano Olha o vento Eu acho que tá vindo uma tempestade Tá Aqui eu posso colocar Nosso filtro da lã E aqui eu acho que eu coloco O copo de água salgada Aí aqui o carvão Pra aquecer tudo Vocês viram? Gente, acho que tá se formando Uma tempestade das grandes Olha quanto peixe A gente já pescou aqui Ótimo Bom Bom, eu tô olhando Eu tô olhando a criação aqui Da churrasqueira E a última coisa que falta É concreto vermelho Que barulho é esse? Vocês tão ouvindo esse barulho? Que barulho é esse? Quem tomou dano? Por acaso tá chovendo granizo Espera, espera Calma Pega nossa cama Desce aqui Essa noite a gente vai dormir aqui embaixo Mano, essa tempestade de granizo tá piorando A gente vai ter que dormir aqui mesmo Bom, enquanto isso Vamos tentar resolver a nossa própria vida 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 A gente precisa transformar esse cimento em concreto E a única forma disso é molhando ele Mas eu definitivamente não vou entrar na água agora Mano A tempestade tá piorando A tempestade tá piorando muito Olha essa ventaninha O que tá acontecendo? Gente do céu, tá ventando muito Eu não vou sair daqui de baixo Eu não vou sair daqui de baixo Peguei uma cerca de corda que eu tinha aqui, olha Vou deixar ela aqui perto da nossa cama Pra gente se segurar aqui Meu Deus Olha, não dá pra enxergar nada Acho que o melhor na situação é a gente dormir E tem mais um tubarão ali Tá, vamos dormir Vamos dormir Tá Eu acho que a chuva tá passando A ventaninha não passou Mas a tempestade diminuiu já Tem até um arco-íris ali É, tá indo pra lá a tempestade Tá, isso é muito bom Vamos aproveitar essa oportunidade aqui Que a gente tem agora Não precisa tomar água ainda, né? Não Eu tenho uma ideia pra gente conseguir pegar esse cimento aqui Olha Já que ele tem gravidade e ele vai cair A gente vem aqui desse lado que é seguro Coloca um aqui Um aqui Eles vão endurecer Pronto Agora a gente fica bem desse lado aqui, ó Pra atrair o tubarão Cadê aquela picareta que eu havia feito? Quebra esses dois aqui Ah, eles queiram aqui dentro Pega Volta pra cá Tá Boa, boa Tamo vivo Agora Eu não percebi Eu preciso de mais um corante Eu preciso do corante Meu Deus do céu Como eu vou conseguir outro corante? Eu tenho apenas dois de vida E eu não posso mergulhar Calma, calma Deve ter algum jeito Pera, tem um jeito Não é o melhor de todos Mas tem Eu tenho uma fornalha Eu tenho esse peixe aqui Eu posso esquentar ele Usando madeira Pera, não Pera aí Deixa eu pegar aqui Transformar ele em peixe cru Esse aqui também Peixe cru E esquenta tudo Pronto, pronto A gente vai ter comida A gente vai ter comida Não é bom Por causa que não é uma churrasqueira Ainda mais Já vai ajudar A gente precisa recuperar a vida Pra poder buscar lá as coisas Mano, hoje tá sendo um dia muito tenso Sério Pronto Nossa vida vai começar a recuperar agora Finalmente Finalmente a gente vai poder Recuperar vidas O único problema É que eu não posso me arriscar Vou ter que Deixa eu vir pra cá Pra cima, né Eu vou ter que descer ali novamente Tentar conseguir mais algum corante vermelho Eu posso pular ali também Mas outra vez que eu vim pra cá Não deu nada certo Eu não quero arriscar aqui de novo Eu tô com a vida quase cheia Eu não tenho mais nada para comer Então pera Tubarão Venha pra cá Tubarão Aqui tubarão Vem, segue meu cheiro Isso, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Agora ele se perde Tá, corre, corre 3, 2, 1 E pula Peguei, peguei Calma, corre, corre Corre Tá dando uma ventaninha aqui agora Corre, corre, corre Escapamos, escapamos Peguei a planta certa Peguei Tá, meu Deus do céu Tá dando tudo muito louco hoje Finalmente fizemos A nossa churrasqueira Deixa ela aqui Que é livre Bom, nela é bem mais fácil Além da gente ganhar mais um abridor de lata Mais comida e etc A gente pode fazer todo tipo de comida nela Deixa eu guardar esse abridor de lata Que a gente tem como reserva Vamos abrir essa lata de comida aqui já Tem um coco aqui também E agora A gente pode simplesmente Tentar pescar algum peixinho Vamos pescar um peixe dourado Que na realidade é azul Vamos transformar ele em peixe cru aqui E já vamos colocar a praça na nossa churrasqueira Peraí, quer saber? E se eu usar madeira refinada? Foi? Ó os peixinhos esquentando Ó os peixinhos esquentando Já foi? Que rápido Mano do céu Que alegria Funcionou Também ó, já vamos tomar um copinho Da água purificada aqui Pra começar bem o dia E levar nossa cama de volta Aqui pra cima né Porque a gente teve que tirar No último dia né Mas eu sei mais ela aqui Ficou bom Bom, pro dia de hoje Eu tenho algumas coisas Que eu quero fazer Além de eu expandir um pouco A nossa jengada Eu também quero completar Algumas missões Nós temos muitas missões Ainda pra fazer Mas uma que eu quero Dar bastante foco no dia de hoje É uma bem importante A do Hora de Plantar A missão se consiste Em fazer 30 plantadeira E 30 plantadeira branca E com isso de recompensa Eu vou ter várias sementes Diferentes pra gente ter alimento Que atualmente é uma coisa Que tá sendo bem escassa Pra ser sincero Bom, então Vamos ver tudo que a gente precisa E vamos começar essa missão Logo, mano Ah, e já deixa eu gostei Pra apoiar o Mislajota, hein Oh, e falando sério agora Olha quantas coisas A gente já tem, mano Pra quem só tinha Esse leme aqui E um pouquinho de bambu no chão, mano Tamo bem demais, sério De qualquer forma No último vídeo Eu consegui fazer Essa refinaria aqui de água Eu pego basicamente Copos com água salgada Como por exemplo Esse daqui, ó Pega água salgada Coloco aqui assim Opa, pegou mais peixe bom Aqui, ó Pra nossa missão Rã e peixe jacaré Aí, além dessa refinaria de água A gente também já conseguiu fazer Ó, que da hora Mano, olha isso A gente fez literalmente Uma churrasqueira em alto mar Pô, doido demais, né Ó E agora a gente tem o que comer Literalmente E ela esquenta as coisas rapidinho Como vocês viram Bom, já a refinaria da água Pra utilizar ela A gente vai precisar de Aqui, cascalho Pegar o cascalho A gente vai colocar aqui Nessa peneira Até vir um carvão Agora só espera vir O carvãozinho pra nós, né Vem, carvão Carvão Agora Não veio nada Agora vai vir Não, veio o Silex Eu quero carvão Eu, minério de ouro Silex de novo Mais minério A última, a última E Silex de novo Bom, deixa eu guardar No balde minério aqui Pelo menos, né Bom, tá tudo bem Porque eu ainda não senti sede Mas é que eu quero muito usar Essa refinaria de água Porque a gente não utilizou ela Nenhuma vez Que a gente fez ela Porque precisa de carvão Pra utilizar Bom, esse filtro aqui Vai durar bastante ainda Como vocês podem ver Mas o outro já tá pra estragar Tá dor denso E esse aqui é o super denso Mas eu tenho outro super denso Aqui sobrando Então tá tudo certo Já esse coador denso aqui Ele é bem legal Por causa que ele consegue Pra gente vários barril E no barril Pode vir vários itens diferentes Aqui do modpack Como pedra Capita de ferro Muda de carvalho Fragmento de pedra Será que eu faço com isso? Se tiver quatro fragmentos de pedra Eu posso fazer uma pedra? Ah, não quero não Vai, vai demorar muito Ó, também temos algumas caixas Caixa do tesouro E o que mais que a gente coletou aqui? Mais caixa de tesouro Caixa com fechadura É, acho que só Bom, vamos abrir as caixas aqui Carvão Não sei o que vem Diamante Oro Boa Um livro Tá, legal Gostei Bom, vamos mesmo assim Peneirar o nosso carvãozinho aqui Né, nosso sílex Né, no caso O rolé Eu não sei se nosso purificador de água Vai aceitar Vai aceitar carvão vegetal Mas Não custa tentar Então vamos ficar com sede A força aqui, né Só pra gastar uma agulha aqui Ó Boa Pegar uma água salgada aqui Vamos colocar três copinhos de água salgada E um carvão vegetal Vai funcionar? Olha Assim deu fogo A água tá esquentando E tá passando aqui Que bonitinho Tá indo então? Mano, que da hora Eu nunca tinha visto esse aqui ainda Mano Não, na moral Já valeu o gostei, né Aí ó Foi Três copinhos da água E gastou um pouco do filtro Bom De qualquer forma É Digamos que esse filtro aqui Não tá num local muito legal Então vou deixar Deixa eu pegar a pequenininha aqui E vamos dar ele de lugar Por enquanto Eu quero deixar ele Bem aqui, ó Junto com a churrasqueira Eu acho que vai ficar legal ali Deixa eu pegar esse barril aqui Só traia Mas tudo bem Na real, peraí Será que tem como fazer uma garrafa? Porque se eu ficar carregando vários copos d'água Sempre vai ocupar muito espaço, né Deixa eu dar uma olhada aqui Nas missões que a gente tem Olha A gente tem uma missão de moedor Limpar o mar E tamo quase fazendo ela A gente precisa pegar dois cobre enferrujado E dois canos enferrujados de cobre Ah, entendi Pra fazer ela a gente vai ter que pular aqui E tirar aquele lixo do oceano Bom, mas Enquanto o tubarão estiver aqui Acho que vai ser meio complicado Tem uma missão também aqui Sobre fazer coador super denso, sólido Vai dar uma maçã em conserva E eu acredito que a ideia disso aqui É a gente pegar esse coador Que ele dura mais tempo, né É, eles pegam a mesma coisa que os outros Só que eles duram mais tempo Bom, vou fazer depois Vai ser útil Bom, outras missões legais que a gente tem É por esse lado aqui Uma de fazer um candinho Vai ter que fazer um balde da lava Mas como eu vou conseguir um balde da lava? Bom, eu ainda não sei Então, por enquanto Vamos focar nessas outras Olha, a gente pode fazer um balde de argila Esquentar ele também, né Vamos ganhar peixe latado E um kit médico E depois a gente pode fazer um barril de madeira Que a gente vai ter que fazer Dez blocos de argila Que com o barril de madeira vai ser mais fácil E o próprio barril em si, né E olha, a recompensa é uma garrafa Tá, pera O barril de madeira é uma laje e seis madeiras, né Vamos começar por ele então Primeiro a gente faz a laje Agora o barril Boa, a primeira parte da missão está concluída Acho que o local é bom pra deixar ele aqui, olha Porque é perto de tudo, sabe Quando a gente expandir um pouco mais a jangada A gente vê um lugarzinho melhor Quem sabe também Agora a gente vai precisar de um balde de argila Isso também é bem fácil Afinal, olha quanta argila a gente já tem aqui Pega aqui, ó Um, dois, três O resto eu vou guardar no baú aqui E faz um balde Com o balde em mãos A gente vai ter que pegar aqui a fornalha Que a gente quase nunca usa Colocar essas lajes pra esquentar esse balde Enquanto isso, já vamos aproveitar E pegar a recompensa da missão que a gente fez aqui Ah, não ganhou a recompensa não, deixa quieto Agora vai ganhar Olha lá, falei Kit médico e comida Deixa eu deslatar isso aqui, daí a gente já come Olha, deu regeneração Boa A parte boa é que eu vou guardar esse kit médico aqui Olha que recupera a vida máxima Para aquele momento que a gente for descer lá limpar o mar Vai ser uma ideia boa Eu tenho até uma ideia boa E bom, a próxima missão que eu quero fazer Essa é do Hora de Plantar E fazer ela vai ser muito bom para a gente ter alimento Que nem eu falei para vocês A gente tem essa forma de peixe aqui Mas a gente precisa esperar muito até vir um peixe É muito trabalhoso Se a gente tivesse uma plantação Além de ser mais seguro Para a gente não ter chance de ser envenenado A gente tem coisas mais saudáveis para comer Então esse é o nosso plano de sobrevivência de hoje E para começar ele A gente vai ter que expandir a plataforma Nossa, isso aqui vai ser bom, mano Bom, gente Deixando aqueles ossos de lado Eu descobri uma coisa muito das interessantes Aqui nas nossas missões Tem uma missão chamada Fragmentos de minério É uma que a gente já pode fazer Para fazer ela Vamos ignorar a parte de fazer ela Olha essa recompensa 60 plataformas Bom, para fazer ela eu preciso de 8 tipos de minério Vezes 5 Eu pego esse fragmento, por exemplo, de ouro E junto aqui, olha Até ele virar outro tipo de minério Acho que é mais fácil do que ficar tentando explicar É tentar fazer Quanto tipo de minério a gente tem? 1 2 3 4 5 Existe 3 tipos de minério Que a gente precisa conseguir Que a gente talvez não tenha ainda Eu acho que a gente já tem tudo Para conseguir na realidade, olha A única coisa que a gente precisa É pegar essa malha de sílices Que a gente tem aqui Misturar com Uma Ué? O que aconteceu? A nossa bancada de trabalho quebrou Bom, eu sei que tem como fazer Uma melhoria dela Mas agora a gente não tem recurso para isso Enfim Pega um ferro aqui Tá Aparentemente é um tiquinho Mais difícil do que eu pensava Em vez de precisar de Uma barra de ferro Vamos precisar de 8 Vamos esquentar uns ferrinhos aqui Olha que a gente tem 2 E agora a gente só vai precisar De 2 pepitas de ferro Para conseguir Eu sei que agora no começo Tá parecendo um pouco mais difícil Essa missão Mas assim que a gente tiver Essa próxima peneira Vai ficar muito mais fácil Eu tenho certeza Que vai ser um adianto Enorme nas nossas vidas A gente vai poder expandir Toda a nossa jangada aqui Graças a 60 plataformas Que a gente vai conseguir E aí a gente já vai poder também Fazer todos os vasos de planta Para a nossa plantação Na real Eu acho que dá para adiantar eles Para fazer eles Eu vou precisar de Argila esquentada Para fazer terracota Tá bom Eu vou precisar fazer 45 blocos de argila Eu tenho como fazer tudo isso 34 Vai faltar um pouquinho ainda Esse aqui tem Qual que tem argila Eu vou ter que fazer argila Usar na areia então Então na real Essa ideia que a gente teve De fazer o barril Vai ser muito útil Vai adiantar um tempo enorme Que a gente vai ter que esperar Tá, vamos fazer tudo aqui Virar pó E depois que tudo virar pó É facinho A gente só tem que colocar Lá no nosso barril Enquanto isso A gente espera aparecer As pepitas de ferro Que a gente precisa Olha, para ser sincero Essa é a nossa vida de náufrago Tá começando a me ficar confortável Obviamente a gente passa Por várias dificuldades Mas eu tô gostando De como eu tô vivendo Sabe, eu sinto que a cada dia É um desafio novo E uma nova coisa para superar Bom, deixa eu colocar Na tubarão Aproveita, aproveita Calma Minera aqui, minera aqui Consegui derrotar o tubarão Aproveita, gente É nossa chance agora Pegamos um lixo do mar Mas por que a missão Não foi concluída? Falta mais Tá bom, vamos pular para lá Aproveita Pula para cá Onde será que tem mais lixo No mar para a gente limpar? Ali! Até agora nem o tubarão Vamos limpar aquele outro lixo ali Só falta um Mas cadê? Onde que tá o outro? Meu Deus do céu Onde que tá? Onde que tá? Eu tô vendo aqui Mas eu não sei se eu tô enxergando Alguma coisa ou não Eu tô vendo outro ali Eu não sei se nasceu o outro Mas eu tô vendo um aqui Rápido, antes que venha tubarão Já já vai aparecer outros Pega, 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 pega Pega, pega, por favor Foi, foi Corre Eu tô ficando sem ar Oh não Cadê a jangada? Cadê a jangada? Tá aqui, tá aqui Tá de noite Corre, corre Deu tudo certo Bom, por enquanto Eu não sei o que isso faz Então vamos guardar A gente junto com os tesouros aqui Deixa eu tomar uma aguinha aqui, né? O problema é que até agora A gente ainda não conseguiu Nenhuma pepita de ferro Bom, não me resta a escolha Fora dormir Então Tá, beleza Passou um tempo aqui considerável Temos aqui as pepitas E tem até algumas outras coisas Mas depois a gente vê Já fiz alguns pós também aqui, ó Pra gente poder fazer um pouco mais de De argila daqui a pouco Bom, como vocês perceberam Eu não consegui me conter Eu tive que, né? Fazer o resto das argilas Conseguimos mais um balde de ferro? Legal E batata Caraca, por essa eu não esperava Valeu a pena abrir a caixa, hein? Bom, de qualquer forma Faz aqui Pronto Oito ferros Podemos fazer agora A malha de ferro Com ela Quando a gente pegar os cascalhos E peneirar Vai vir coisas bem melhores Do que vinha anteriormente E muito em mais quantidade também Na real, deixa eu ver uma coisa aqui A única melhoria que eu posso fazer Pra ela é diamante mesmo Olha, levando em conta Que eu não tenho muita utilidade Pra diamantes Se eu tiver oito diamantes Eu vou fazer essa melhoria assim, hein? Ah, só tenho dois Não dá não Enfim, de qualquer forma Agora eu vou fazer esses cascalhos aqui Pra conseguir minérios E agora que eu terminei os cascalhos Eu vou fazer uma coisa Que eu não faço há um bom tempo Bom, já que eu tenho um bote de ferro Eu vou guardar um bote de argila Não vejo porquê Colocar pra esquentar aqui, né? Bom, e o que eu vou fazer aqui agora É uma coisa que há muito tempo A gente não faz Na realidade A gente nunca fez ainda aqui no Raft Uma timelapse Vou cuidar da nossa rede de pesca Das outras seres Abrindo os itens e tudo mais E separando Arrumar o que precisa ser arrumado E fazer todos os itens que a gente precisa Vamos lá Sim, isso é uma timelapse De 30 minutos Deu simplesmente Só fazendo minérios Esquentando argila E ir pescando peixes Pra ter o que comer Isso vai ajudar demais Na nossa progressão aqui Porque agora a gente vai poder fazer Muitas coisas novas Aqui no Raftcraft Que antes demoraria dias e episódios E a gente vai poder fazer agora Quando a gente quiser Graças a esse esforço Que a gente teve agora Então, mano Muito da hora E já vale o seu gostei Oh, chuvinha boa Tem que fazer um coletor de água da chuva depois Eu tava olhando aqui, olha A gente tem um coletor de água da chuva pra fazer E nem é tão complicado não, na real Dá pra fazer depois Mas a gente ainda tem três copos d'água Que ela não precisa Por sinal Temos recompensas O que é isso aqui? Barra de ouro Experiência E aqui é uma fogueira Pô, legal Vamos guardar aqui por enquanto Esse aqui é o baldo das decorações estranhas E esse daqui é o de minérios Bom, desse tempo pra cá Eu juntei bastante areia e cascalho Como vocês viram Então, vamos peneirar tudo aqui Agora o rolê Que a gente tem que torcer demais Pra gente conseguir as coisas que a gente precisa Que é basicamente Tá vendo esses oito tipos de minérios? A gente precisa ter 20 de cada um deles Então, digamos que isso é um processo Um pouquinho mais complicado do que a gente achava Por isso que eu peguei tanto cascalho Antes de voltar E essa time lapse durou tanto De qualquer forma O que eu acho é A gente vai conseguir Vai ter as plataformas E fazer a plantação mais pânico de todas Eu acho que até esse que vai ser o episódio mais grande até agora Tá, eu acho que tem muito cascalho E muita areia Deixa eu fazer tudo Eu volto Peraí Pronto, terminamos Olha o tornadinho ali Se formando Ou se desfazendo Bom, até desfazendo Tornadinho, né? Medo, medo De qualquer forma A gente conseguiu Temos todos os minérios Deixa eu ter certeza aqui Peraí Foi 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 Também foi Deixa eu até guardar nesse baú aqui Esses fragmentos de minério Tá ocupando mó espaço, né? Tá, eu Tchau E vai ficando como a gente sempre sonhou. Quer dizer, eu não sempre sonhei ficar perdido no mar, né? Mas vocês entenderam, né? Bom, para fazer o vaso é até que fácil. A gente coloca aqui, com uma terra aqui e um martelinho. A gente tem que fazer 30 vasos de cada. Temos 22 desses já. Tá fluindo, tá fluindo. Meu Deus! Quebrou a bancada de trabalho. Pronto. 28 e 30. Cadê? 30. Boa! A primeira parte já foi. O problema é que para pegar todas essas sementes legais, nós temos que fazer também os vasos brancos. Que é até que é fácil, é só botar corante aqui branco. Vou pegar uns carvões aqui e vamos colocar para esquentar essas argilas que a gente tem. Olha, lotou aqui. Pronto, já esquentei as argilas aqui. Fiz até mais do que precisava. E para nossa sorte, ao longo dessa jornada aqui, nessa chegada, a gente conseguiu vários corantes brancos. Quer dizer, vários ossos, né? Mas a gente converteu eles em corante. Daí a gente transforma eles aqui, ó. Terra, a cota branca. E pronto, temos 48. Agora a gente tem que transformar tudo nesses vasos brancos. Porque a missão manda a gente fazer 30 de cada um. Mano, eu já quebrei três mesas de trabalho hoje. Estamos fazendo muita coisa mesmo, hein? E finalmente a última. Tcharam! Hora de plantar. Missão concluída. Vamos pegar a recompensa, que são várias coisas, ó. São muitas sementes para a gente plantar. Mano, isso vai dar muito bom. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui, ó. Desse. Ah, que bonitinho. Desse. 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 Desse, aí vamos fazer mais uma linha agora. Eu sei que a gente tem 30, mas a gente nem tem tudo isso de semente. Então agora eu não tenho por que fazer tantos. Ah, o coco não dá para plantar? Ó, e temos uma muda de bananeira. Eu vou guardar ela aqui no cofre, para depois a gente ver como funciona essa bananeira aqui. Mas olha, já temos algumas plantinhas. Essa chuva eu acho que vai ajudar no crescimento de tudo. Bom, deixa eu pegar alguns ossos aqui, olha. Vamos criar a farinha de osso. Com ela, a gente vai poder fazer as plantas crescer para ter mais agora. Mas só uma? Ah tá, ela continua plantada aqui. Olha que bonito. Ai, 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 ai. Comendo um peixinho aqui, né? Quer dizer, é peixe, né? É, é peixe. Comendo um peixinho aqui, tomando um copinho d'água purificada. Pronto. Ai, ai, que vida boa, que vida boa. Definitivamente não, só quero ir para casa, mano. E bom, aqui na nossa vida de raft tem muitas coisas que eu quero fazer. Hoje eu estava olhando as missões e tem uma missão que me interessou muito. Uma armadilha para se defender de tubarões. É uma arma. Com ela, a gente vai poder caçar tubarão. E a parte boa é que, além de fazer arminha, a gente vai ganhar algum item aleatório, cenoura enlatada e a munição. E, obviamente, tem várias outras coisas para a gente fazer ainda. Mas outra que eu estou muito interessado é esse daqui, o coletor de água da chuva. Querendo ou não, aqui no raft chove toda hora. E nem é tão difícil fazer esse coletor, não. O mais trabalhoso é o painel de vidro. Se a gente tiver ele, quando chover, a gente vai ter água purificada que não gasta carvão. Como essa daqui que a gente tem que esquentar a água e esquentar a água é muito caro. Vocês não têm ideia. Bom, deixa eu abrir meus baús aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho areia. Tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, ó, ó, aí, ó, aí, ó, não falei. Já está chovendo aqui, mano, já está chovendo, ó, estamos esquentando essas seis areias aqui, quando a gente vai fazer painéis de vidro. Com esses painéis de vidro, a gente vai ter tudo o que a gente precisa para fazer o coletor de água da chuva. Já passou a chuva? Ah, foi uma chuvinha de verão, aquela que é bem rápida. Oi, tubarão. Em breve eu dou um jeito a você, pode ficar tranquilo. Bom, vamos aproveitar e pegar tudo aqui. Quatro gravetos, quatro linhas e quatro três e quatro madeiras. Vamos fazer uma rede também aqui. E os nossos vidros já esquentaram enquanto a gente fazia isso. Agora a gente vem aqui, olha, já tutututu, painéis de vidro. E com isso podemos fazer o coletor de água da chuva. E ó, vamos ganhar um copo vazio, mais um coletor de água da chuva e plataforma. Boa! Bom, como eu vou coletar água da chuva, o ideal é eu deixar no local que sempre esteja chovendo. Eu acho que aqui, olha, perto da nossa plantação é legal, bem aqui assim, ó. Aí fica como se fosse a entrada aqui, entendeu? Eu também queria fazer mais essa cerquinha de corda para rodear tudo aqui. Você vai se consigo fazer. Na real, uma coisa que seria bom nesse momento seria plantar. Eu tenho terra terra três. Deixa eu pegar uma muda de bananeira, uma de árvore normal de carvalho. Olha, já está crescendo. Que bonito, né? Caraca, da hora. Já vamos fazer umas proteções aqui, olha. Depois eu melhoro. Você já cresceu de novo? E esses árvores de bananeira crescem rápido, hein? A gente não tem água da chuva ainda, né? Ah, não tem ainda não, mas tudo bem. Quase caí, meu Deus do céu. Outra coisa que a gente pode fazer é coletar todos esses barrios que a gente foi coletando durante aquele tempo que a gente reservou para arrumar as coisas no dia de ontem. Ah, conseguimos bastante coisa, ó. Valeu a pena. Fora essa caixa aqui, que veio um papel, essa que veio ouro, taba de pinheiro, carne podre e quartzo. Ah, a parte boa é que a gente já está conseguindo vários recursos. A parte ruim é que bem quando a gente fez o coletor de água, parou de chover. Meu Deus do céu. Isso aqui não para de crescer. E olha só, gente, eu peguei essa água viva que estava na nossa rede de pesca e a gente completou a missão da hora de pesca. Vamos conseguir um aquário com salmão e uma bandeira carpa. Três bandeiras carpa? Que legal. Olha, eu vou querer uma outra aqui na frente também. Depois eu coloco as outras. Deixa eu colocar esse outro aquário aqui, por enquanto, voando mesmo. Depois eu arrumo aqui uma bancada, uma bancada aqui. Aí, ó, prontinho, fiz mais uma mesinha aqui, ó, pronto. Vamos dar a minha cama mais para perto da plantação, mano. Eu acho que é legal o cheirinho de grama, assim, sabe? Sardave. Nossa, olha que só lindo. E a árvore de bananeira já está ficando doida, hein? Bom, vamos mimir. Bom dia, mano. Olha só como o nosso pé de banana já está da hora, mano. Gostei. Já dá para coletar nossas plantações? Olha, coletou mais do que eu queria. Bom, ó, deixa eu plantar o milho aqui, né? Colocar mais uma beterraba aqui, já que deu semente. Triguinho, milho, vai para cá, trigo, cenourinha, milho, mais cenourinha aqui. Plantar cenoura em tudo aqui, porque cenourinha faz bem. Bom, enquanto as plantações seguem crescendo, ainda tem muitas coisas para a gente fazer. E olha ali, ó, que legal. Como o meu objetivo é fazer uma arminha para caçar tubarões, a gente tem vários caminhos que a gente pode seguir, como por exemplo, a gente pode ir atrás de uma roupa de mergulho, porque além de caçar o tubarão, a gente vai poder explorar à vontade. O rolê é para fazer essa roupa de mergulho, vai precisar de todos esses itens. Vamos ver três coisas, como a mangueira vai precisar de concreto e durex. Concreto a gente sabe fazer, o durex vai precisar de cola. Papel tem um, mas como consegue cola? Para conseguir cola, a gente precisa de bola de slime e plástico. Plástico é fácil, é bola de slime. Tem que ter mais água viva. O rolê é que a gente só pescou uma única água viva até agora. Até onde eu sei, né? Isso me faz pensar o quê? A gente precisa de mais iscas e melhorar a nossa fonte de pesca, tanto daqui quanto dessas daqui também. Já aproveitei e peguei todas as pepitas de ferro pelo seguinte motivo. Uma missão que vai favorecer muito a gente nesse momento é do coador denso sólido. A gente vai ter que fazer um coador super denso sólido e um coador sólido. Para fazer eles é a mesma coisa. A gente precisa de uma rede densa ou uma rede normal, três barras de ferro e quatro grades. Então, para isso, vamos precisar de doze barras de ferro. Bom, pelo menos começou a chover, então a gente pode pegar uma garrafa purificada de água aqui. Enquanto a gente vai coletando a guia da chuva e o nosso pé de banana vai crescendo, vamos fazer essas barras de ferro então para essa missão. Das doze barras de ferro que a gente precisa, já temos sete. Se eu não me engano, a gente tem um pouquinho de ferro aqui nesses baús também. Ah não, a gente tem um pedaço de minério de ferro aqui, que quando a gente esquenta vira uma barra. Então, teoricamente, a gente vai ter ferro o suficiente. Então, deixa eu já fazer as grades aqui e a rede e a rede densa. Então, a gente já está se encaminhando legal para concluir essa missão dos coadores. Enquanto a gente vai ter que esperar os ferros se esquentar, tem uma coisa que eu queria fazer. Essa daqui é a mesa básica reforçada, além de dar para colocar mais de um item por vez na bancada de trabalho, ela vai demorar bem mais para estragar. Vai precisar de quatro pedrinhas e três tronco de carvalho descascado. Então, primeiro a gente faz o machado, pega os troncos de carvalho, usa três, né? Então, um, dois, três. Aqui tem pedra, três e quatro. Tronco, tábua, prego. Coloca a bancada aqui no meio, um, dois, três, um, dois, três, quatro. Martela, 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 quebra essa, guarda para o futuro, né? Aqui tá ótimo e tá lá mesinha avançada. Que que é que eu nem imagino, mas temos uma mesa de trabalho bem melhor e os nossos ferros já esquentaram. Além de concluir uma uma missão que fala para a gente ter dez barras de ferro, que com isso a gente vai ganhar um arpão de pesca. A gente vai poder fazer as nossas sedes. Então, coador denso sólido e coador sólido. Então, esse vai para cá e esse vai para cá. A parte boa que eles duram bem mais e tem mais eficiência. E também ganhamos comida. Bom, estamos progredindo bem. Tá dando tudo certo por enquanto. Próximo passo agora é usar esse arpão de pesca. Para que que ele serve? Funciona para quando a gente for pescar. Por exemplo, eu atiro ali, olha, tá vendo? Pulo para aqui nadar. A gente nada quando a gente precisar, depois a gente aperta para puxar a gente. Mano, isso vai ser útil, mas não agora. Agora a gente precisa coletar a nossa árvore, mano. Poxa, depois de tanto tempo que só pegando o resto de madeira do mar. Poder ter uma própria árvore, mano, é muito bom. Já vamos replantar aqui e as bananas. Já dá para coletar banana duas ou as bananas. Ah, não, gente. As bananinhas que a gente pescou foi para o mar. Bom, a gente vai ter mais. Não tem problema. Aí a gente também já vai completar a missão de conseguir 32 bananas. Mano, olha esse céu. Eu estou sentindo que vai vir um temporal em breve. Apenas a decifrar o clima que até de tanto tempo que eu já estou aqui nessa jangada. Olha, eu completei mais duas missões. Mas aonde elas estão? Ah, aqui, coletar 10 madeira de carvalho. Eu ganhei um machado de pedra que eu já tenho fazer o que era e experiência. Também tem umas outras missões aqui voltadas a coisas da árvore. Mas daqui a pouquinho eu faço elas. O que eu quero fazer antes é procurar o nosso balde de ferro. Eu sei que a gente tem algum local aqui. Ele eu só não sei se a gente acabou usando para alguma coisa. Bom, eu posso fazer outro. Agora ele mostra quantos itens tem. Bom, como balde a gente mistura ele com uma terra que mistura com o coco. E com isso a gente vai ter mudas da árvore de coco. A gente coleta nosso tronquinho de carvalho aqui para ter madeira e aqui a gente planta a árvore de coco. Bom, o próximo passo agora é a gente usar nossa colher de jardineiro e ficar quebrando terra infinitamente. O motivo disso é que hoje a gente não vai mais fazer a roupa de mergulhador. Como eu vou usar bola de slime para fazer e eu não tenho, a gente vai ter que pescar água viva. E pelo que eu vi aqui, a gente pode fazer um pote de isca. Usa um vaso de flor que é três tijolos que a gente talvez tenha. Pronto, esquenta aqui ó. Pega esses três vasinhos aqui ó. Tu, tu, tu. Grafita e mistura esse vaso com uma grade. Pelo que eu entendi, a gente coloca ele aqui e com isso a nossa isca vai ficar mais eficiente. Bom, vamos começar então tirando todas essas tralhas aqui e vamos jogar no bão da tralha. Em outro momento eu organizo tudo. Agora, teoricamente, a nossa isca sempre vai estar melhor ó, já pensamos salmão rosa. Nós precisamos de muita água viva, porque água viva é a única resposta para a gente conseguir bola de slime. E com a bola de slime a gente vai conseguir a outra coisa que a gente precisa, que é uma roupa de mergulho. A nossa pá vai quebrar, então deixa eu pegar esse bambu que é o tubarão da mergulho. Ai meu Deus, tá bambu, ferro, terra. Por enquanto 41 iscas está bom, depois a gente vai atrás de mais. Vamos esperar para ver o que vai acontecer com essas daqui agora, já nessa parte a gente está pescando várias coisinhas e nessa também, eu diria. Tá legal, as coisas estão fluindo para nós. Vamos ver então o que a gente precisa para fazer essa espingardinha agora. Vou precisar de tábua de carvalho escuro, que precisa de uma tábua de carvalho escuro dessa daqui. O único problema é que de carvalho escuro eu tenho a tábua, não o tronco. Bom, eu estava dando uma olhada numa das coisas e eu descobri como a gente vai conseguir a muda da árvore de carvalho escuro. E é com essa malha de linha que a gente tinha desde o começo e não tinha usado até agora. A parte boa é que além de estar entregando várias sementes que a gente vai poder plantar depois para as plantações, né? Ó, semente de pinheiro, batata. Uh, batata é bom. Vamos plantar batatinha assim daqui a pouco. Acácia e até eucalipto. O único problema é que a gente conseguiu várias coisas, mas nada era o que a gente queria. Deixa eu guardar todas as plantações aqui então, já que a gente não vai utilizar elas. A parte boa é que terra não falta atualmente, a gente tem várias maneiras de conseguir terra e que são muito eficientes. Agora então a gente vai ter que ficar peneirando aqui até vim a muda de carvalho escuro. Boa, veio! Quer saber? Eu vou plantar essa árvore logo aqui assim. Deixa eu pegar o que? A tralha aqui, olha. Jogar fora, né? Voltar aqui para nossa malha de ferro, né? Guardar essa de linha, que ela é importante pelo jeito. E nesse baúzinho aqui a gente tem ossos. Com esses ossos a gente pode fazer a farinha de osso. A gente não vai poder quebrar essa árvore. Agora que eu lembrei, a árvore de carvalho escuro só funciona se tiver quatro mudinhas dela. Então, é, a nossa missão não acabou ainda. Deixa eu trocar aqui de volta e vamos voltar ao trabalho. Caraca, que sorte! Olha isso, além de sobrar três terras que é o necessário, a gente conseguiu as três sementes, mano. Vai dar certinho a conta. Deixa eu botar o barril aqui por enquanto. Agora foi! Pegar nosso machado aqui e agora, além de ter várias dessas madeiras aqui para a gente fazer o que a gente quiser, a gente vai poder fazer as tábuas para fazer a nossa espingardinha. Aqui já está tendo coco aqui já. Prontinho! Agora a gente pode fazer a tábua de carvalho escuro e o primeiro item a gente tem. Agora a gente vai precisar de três partes da espingarda. Todas vão ser feitas num fundidor de metal. Então a gente vai ter que derreter o ferro. Bom, acredito que para começar bem a gente devia fazer então esta missão aqui, olha. Da fornalha boladona. Engrenagem de ferro que usa quatro ferros. Alto forno, usa só pedra. É, a gente vai ter tudo fora a redstone, que é super fácil. É só a gente colocar em vez dessa malha de linha, colocar essa de ferro, peneirar pó. A gente consegue destino na areia, a gente vai ter tudo. É, eu acho que vai dar certo. Bom, passou um tempo aí e a gente conseguiu fazer tudo do craft. Só falta um item. Temos o upgrade de eficiência, o upgrade de velocidade, o alto forno, o bloco de ferro e as vigas. Só falta a engrenagem de ferro. Mano, a parte boa é que literalmente tudo a gente já tinha, só faltou. A gente só teve que melhorar um pouquinho de areia, mas a gente tinha tudo. Fácil. Agora faz aqui, tudo, 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 engrenagem. Coloca as madeirinhas. Nossa, olha como elas ficam bonitinhas aqui. Elas ficam em pé. Alto forno e bloco de ferro. E tcharam. Quest completa. Fornalha boladona. Experiência e coisa de velocidade e deslote. Bom, meio que eu tive que fazer mais uma fornalha. Então essa aqui eu vou deixar de usar ela como que fica a tirar ela vai porque não. Por enquanto eu vou deixar a fornalha boladona aqui, mas eu não sei se eu vou utilizar lá para sempre. Agora, hoje tá só os craft aqui, mano. Tamo craftando tudo que dá, né? Vamos fazer agora a nossa estação de fabricação de molde. A parte boa que isso aqui foi até que fácil, para ser sincero. Vamos fazer um amontoado de máquina aqui para colocá-las tudo, porque depois eu quero só tirar essas máquinas aqui, que elas me deixam doido. Gente, eu estava tentando entender o porquê não estava conseguindo progredir nessa missão da espingardinha e eu descobri. Então eu tentei sair da do ferro para a da espingardinha. Não era assim. Eu fazia essa da fornalha para a da espingardinha. Olha a seta daqui para cá e de cá para cá, não de cá para cá. Eu entendi errado. Agora eu comecei a fazer essas daqui. A primeira que eu quero fazer é a missão do molde da placa para fazer ela. Eu preciso colocar naquela estação de fabricação de molde que a gente já fez. O bloco de argila refratória, que é essa daqui e fazer buraco de 4 por 4 e depois colocar carvão. Vamos testar 1, 2, 3, 4. Já coloquei a argila aqui, essa argila aqui, tá? E agora um carvão. Será que vai funcionar? Será que eu pego outro carvão? Estou com medo. Molde de placa. Tá, então essa parte da missão foi. Agora vou ter que fazer um molde de barra e molde. Pegar, deixa eu pegar mais carvão aqui que eu acho que vai precisar. Tá, enquanto está fazendo esse molde, deixa eu ver se eu vou precisar de mais algum, que agora que eu descobri que vai usar moldes, né? Pelo jeito não. Então pronto, molde de barra. Agora eu pego dois sigilos refratórios e essa laje. Fácil, bom, deixa eu já fazer esse molde aqui rapidão. Então aproveitando aqui, já temos dois itens de seis. O próximo pode ser a fornalha de liga. É uma fornalha normal com tijolo refratório. Fornalha normal com tijolo refratório. Prontinho. Agora a gente vai precisar de um aquecedor do queimador, um cadinho de fusão básico e um bico refratório. Peraí, vou precisar de bronze. Vamos por partes. Primeiro fornalha. Agora, invólucro refratório, que é quatro tijolos de refratório com cobre bruto. O cobre bruto para conseguir eu tenho que pegar aqueles metais que a gente pegou lá do fundo do mar e misturar eles numa forja. A forja faz com 20 tijolos. Fácil, 10 argila refratória. Muito fácil. E um cadinho de forja que é assim. Ah, então na real é tudo bem facinho só. A gente consegue sim. Olha a banana. Pega aqui, pega aqui. Boa. Eu ia falar que eu ia me arriscar desse ali pegar mais minério já, mas já me arrependi. Deixa quieto. Meu Deus. Dizem prisa. Ed versamblник. Vamos lá. Dizem cheio bat. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 agora, por enquanto está tranquilo, porque são itens fáceis de conseguir. Deixa eu colocar esses upgrades de velocidade aqui. E se não me engano, vindo nessa outra fornalha aqui, a gente coloca três desse e um desse e um carvão. Se esse processo aqui der certo, a gente vai ter a barra de bronze que precisa. Aí literalmente a gente vai ter tudo o que precisa. Só vou precisar pegar um pouquinho mais coisa no oceano e um pouquinho mais de minério na areia aqui, que é muito fácil. Funcionou quatro barras. Gente, eu só preciso de oito, sete no total. Mano, a gente está muito no caminho e vocês não têm ideia o quão próximo do sucesso a gente está nessa missão. Bom dia, gente. Meu nome é Lajota e eu tenho todos os itens que... Peraí, não tenho não. Peraí, agora sim. Meu nome é Lajota e agora eu tenho todos os itens necessários para fazer. E eu descobri uma coisa. No total, eu precisava de 11 cobre brutos. Aqui na missão, eu sou obrigado a pegar 10. A recompensa dela é 5, então já dá 11. Eu minerei 12. E outra coisa que eu descobri é que essas coisas que eu estou fazendo aqui não está marcando como concluída, porque, ó, vocês estão vendo que agora que eu clico aqui na missão, ela mostra o caminho. Olha o azul. Era a armadura o caminho, não era aqui o caminho. Mas a parte boa que faz essa armadura é fácil. Ó, a gente pega um bloco desse aqui, pega um pouco de carvão, né? E faz o molde. Capacete. Eu não vou fazer essa armadura, não. Só vou fazer o molde. O peitoral é tudo 1, 0, 3. Então, ó, capacete. Agora está aí, ó. E manda fazer. Boa, peitoral. Calça. Ó, peitoral está feito. Agora está fazendo a calça. E como por enquanto eu não quero fazer a armadura, estou guardando aqui no baú. Nossa, está pronta. A botinha foi fácil, né? Que bonitinha. E foi. Agora estamos completando várias missões, né? Pegar aqui minha recompensa. E agora a gente está cumprindo as missões. Deixa eu quebrar essa fornalha de liga, né? Para recuperar a missão dela aqui também. A forja também, né? E para minha sorte, eu não gastei os cobres, então estou com eles aqui. Eu acho que é da forja, só dá para fazer depois que eu terminar essa. Mas agora está fácil. Ó, faz assim, ó, fornalha, bloco estranho e cobre. Agora cobre, bloco estranho e cadinho. Deixa eu fazer o cadinho já. Ah, e tijolos. Pronto, mais um craft pronto. E por último, mas não menos importante, o bico refratório, que só vai faltar a alavanca, que é uma pedra e um bambu. Uma pedra eu tenho, né? Pronto. Uma pedra, um graveto. Com isso temos a alavanca. Coloca ela aqui, cobre, cobre, barra, barra e tcharam, pega os prêmios. Agora a tristeza é que os cobre da missão não contou porque eu tive que gastar eles, mas depois eu faço mais. Deixa eu voltar a forja para cá. Agora nós temos essas cinco máquinas aqui. Esse vai aqui, esse vai aqui, de um lado esse e do lado esse outro. Eu acho que vou fazer mais um bico refratório, eu tenho como até eu só vou ter que minerar mais dois cobres de boinha. Vamos fazer isso agora. Bora, bora, bora. Enquanto o amigão ali não vê a gente, está tudo certo. Acho que ele está vendo, não, 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 não. Tá, passamos, chegamos, vimos. Pega mais uma pedrinha, quebra lá aqui, mais um gravetinho para alavanca. Aí coloca um cobre bruto aqui, alavanca aqui, dois tijolinhos refratório, toma uma garrafinha da água, toma um peixinho e vamos dormir. Pronto. Outro cobre aqui e outra saída dessa. Aqui embaixo vai carvão para aquecer. Vocês não tem ideia, isso aqui é a jornada que está dando mais dificuldade aqui na nossa jangada, mas eu sei que vai valer a pena. Bom, eu fiz o molde de todas as partes da espingarda que a gente vai utilizar e eu percebi que naquela missão que a gente concluiu, a gente ganhou pó de aço. Foi nessa daqui, deu pó de aço, cinco. Vamos colocar esses cinco bem aqui, olha, e pegar esses 11 carvão mesmo logo, e chegar todos eles aqui para ver se a gente vai conseguir aquecer. Com ele estando aqui, eu coloco o molde e posso mandar fazer as peças. Ó, está quase na temperatura necessária para conseguir derreter o aço, é 1.800, está no 1.700, está chegando lá. Os carvões estão sobrevivendo, estão... Vai só mais um pouquinho, por favor. 1.750, 60, 1.780, os carvão estão gastando. 1.790, está na temperatura que pode derreter, já está na temperatura que pode derreter. Boa, está indo, está finalmente indo. Tá, eu preciso arrumar mais carvão para a temperatura se manter. A parte boa é que eu tenho muita dessa madeira aqui, olha. Vou deixar 10 dela sobrando, deixa eu colocar aqui ó, mais carvão para esquentar mais, e foi. Ó, veio para cá, agora é só esperar todos derreterem, com todos derretendo, a gente vai poder fazer os moldes. Ó, usei o molde mais barato aqui ó, a primeira parte foi o cano da arma, a bomba para espingarda foi. Agora só falta o molde da estrutura da espingarda, espero que é com o dia de ferro que a gente tenha sirva. Tá, vai servir, vai servir, vai servir. Então, deixa eu pegar o tábua de carvalho escuro, eu tinha guardado ela aqui não era. Ah, taquei a tábua. Mano, só falta esse último pedacinho de pó de aço, mano. Mano do céu, que alegria. E tá lá, quadro de espingarda. E com isso, finalmente temos a arma para caçar tubarões. Vamos testá-la pela primeira vez. Vem cá, tubarão. Fácil assim? Ah, mano, porque logo agora que a gente consegue a arminha para derrotar o tubarão. Tá começando um tornado na frente da nossa jangada. Preciso me abrigar, eu preciso me abrigar, eu preciso me abrigar, então eu posso morrer. Cadê o meu amigo tubarão? 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 Mano, eu queria começar o dia aqui dando um bom dia para o tubarão, mas não tô achando ele. Ah, ela é aqui porque não tá ligado. Agora nós tem a espingardinha, mano. Finalmente chegou o momento da nossa vingança contra os tubarões, mano. Eles com atacando a gente que a série toda assim é meu meu ultra óbvio, né? Mas é assim, primeiramente é de tudo. Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu tô bom. A segunda coisa que atacar o tubarão é só no máximo do joguinho aqui, porque meu Deus sabe, não tem que gostar de todos os animais do mundo, tem que gostar de tudo. Até porque, né, se eu fosse sair num X1 com o tubarão, eu acho que eu ia, sabe, me empatar, sabe? É, nada. Mano, vamos aproveitar na real que já estamos 100 tubarões aqui e vamos começar a coletar um pouco desse cobre aqui que tá no fundo do oceano. Como a gente tá cheio de coisas pra fazer, a gente conseguir isso daqui agora já vai ajudar demais. Olha, esse aqui é o último pedaço de cobre que a gente vai resgatar do oceano aqui, porque tá como se vai ficar de noite e fica perigoso. Bom, eu não sei se eu já comentei, mas hoje eu tenho um plano. Eu quero chegar nessa missão aqui, olha. Eu quero fazer um barco de madeira, eu quero fazer um rádio, um gerador e um rádio. Meu plano é ver se eu consigo captar alguma frequência sonora, alguma coisa pra gente conseguir achar uma ilha ou alguma espécie de vida pra gente ser resgatado aqui dessa jangada. Se isso vai acontecer ou não é uma coisa que eu tenho grandes dúvidas. Mas por agora, o que a gente pode fazer é tentar. Aliás, a nossa árvore de coco cresceu um pouquinho. Olha, o coco caiu. Bom, temos banana aqui também, fora as outras plantas que a gente tem. Mas antes, vamos dormir aqui. Eu queria tirar um tempo bem legal pra gente fazer uma boa reforma aqui na nossa jangada. Eu queria melhorar ela tanto aqui embaixo, quanto as cordinhas de proteção, quanto o local das árvores, levando em conta que elas são tão altas, eu queria colocá-las mais pra baixo. Eu queria também arrumar essa área da forja e tem muitas outras coisas que eu queria modificar aqui pra enquanto a gente tem que ficar fadado até aqui, a gente poder ter uma vida mais confortável. Mas como hoje eu vou tentar achar uma ilha, vamos focar nesse objetivo, porque se a gente achar uma ilha e tiver vida lá, a gente já está salvo. Bom, nosso cobre está derretendo aqui e eu acabei de ver mais um pouco aqui embaixo. Vamos pegar esse último aqui antes e agora vamos ficar aqui pela nossa jangada mesmo. Como por agora eu não tenho objetivos de começar a arrumar as coisas aqui só depois, eu acho que eu vou fazer mais algum desses baús aqui, desse baú de carvalho simples, porque fazendo ele a gente vai ter espaço pra guardar tudo que a gente precisar. Então vamos começar aqui fazendo as tábuas. Eu completei alguma missão fazendo isso, pelo que eu vi ali eu completei alguma missão, mas eu não consigo imaginar qual a para fazer o nosso barco de madeira. Ele vai precisar de algumas coisas e basicamente acabamos de ter uma delas. Vai faltar prego, lã e viga de madeira. Bom, isso é fácil na realidade. Lã, viga de madeira, prego, martelo. Agora só falta cola que usa plástico e duas bolas de slime para fazer a bola de slime. É bem simples. A gente pega água viva aqui, olha, esquenta elas com carvãozinho de boas e bola de slime mistura com um plástico aqui na bancadinha e teremos cola show de bola. Agora a gente tem como pegar o barco. Deixa eu pegar ele aqui, olha, por enquanto, como eu não quero utilizar o barco ainda, porque eu não tenho para onde ir, eu vou colocar aqui nosso baú de coisas importantes. Agora que a gente já tem ele, a gente pode correr atrás desses dois objetivos aqui, que é o gerador portátil para conseguir energia e uma estação de rádio. Com isso, a gente pode conseguir as coordenadas para ir para casa. Falar nisso, mano, quem curte Raft, já deixa o gostei aí, se inscreve no canal que está para ter muito vídeo de Raft da hora e muitas outras séries no canal, beleza? Ó, temos aqui agora quatro cobres, totalizando sete e mais vários peixes aqui que a gente pescou. Legal. Bom, vamos começar fazendo o baú que a gente já estava atrás, né? É muito mais legal a gente fazer o baú aqui nesse menu de craft, em vez de fazer ele lá na bancada de trabalho, porque aqui ele dá experiência quando a gente faz. E pelo que eu estava vendo aqui, uma das missões futuras é conseguir 30 níveis de experiência. Bom, já que por enquanto aqui está uma bagunça, eu vou espalhar os três baús aqui, deixar eles até abertos já, mas depois eu vou organizar tudo bonitinho para não estar mais assim, tá? Ó, eu estou vendo ali tem um ferro, mas eu não estou vendo mais não, porque estava de três. Vamos esperar mais um pouco. Bom, eu estava dando uma pesquisada em qual que é o craft do próximo item que a gente tem que craftar, que é o rádio. E na real ele não é tão complicado quanto parece o craft do gerador é basicamente seis barras de ferro, durex, um motor e uma mangueira. Vamos começar pelas barras de ferro que a gente já sabe como que faz. Ó, temos o suficiente para fazer três barras de ferro. Porém, o nosso objetivo era um seis, né? Bom, o que eu posso fazer agora para conseguir ferro é basicamente peneirar esses cascalhos. Mas antes eu vou tentar pegar aqueles três cobras ali para completar outra missão. Então, bora, 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 bora. A gente não pode desperdiçar um segundo que seja aqui. Aliás, vocês comentaram que se eu bebesse água do mar eu ia recuperar o meu fôlego. É isso? Não funcionou. Sobe, 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 sobe. Conseguimos a tempo. Boa, vou voltar para a nossa jangada. Bom, eu estava dando uma olhada aqui e como eu preciso de bastante ferro, eu tenho uma maneira de conseguir que é peneirando esses cascalhos que eu tenho aqui na minha peneira. Porém, se eu tivesse a mara de diamante aqui, eu vou ganhar muito mais e vai ficar bem mais fácil. Para nossa sorte, tem como conseguir através de uma missão. É uma missão bem fácil. Só tem que fazer umas ferramentas básicas de automação da peneira. Como essa daqui, que usa basicamente madeira, pedra e bambu. A parte boa que a gente conseguiu vários fragmentos de pedra, que também já ajuda no craft. Tomei água purificada aqui e deu sede. Tá dentro da minha água, gente. Meu Deus do céu. Bom, tá bom, vou fazer o quê? Ah, por sinal, vou coletar uma banana aqui, que eu acho que nós estamos perto de completar essa missão já. Deixa eu ver aqui, eu tenho que ter a quantidade de bananas máximas no inventário. Então, as bananas que eu comi, basicamente eu perdi. Ó, uma coisa legal que eu vi era o seguinte, uma das missões que a gente tinha aqui para trás para fazer era da água purificada. Aparentemente, para fazer ela, a gente tem que entregar a água em balde de ferro. Deixa eu testar aqui. A gente vem aqui, olha, pega um balde de água purificada. Ó, já enviamos dois baldes. Ah, então é assim, isso explica porque antes eu tentei entregar a nossa garrafa de água e nosso copinho, mas não estava funcionando. Bom, de qualquer forma, vamos esquentar aqui o último minério de cobre. E com isso, a gente vai concluir também esta missão aqui da fossa uma forja. Vai dar um diamante de prêmio e cinco cobres extras. Enquanto isso, também eu foquei o meu tempo em conseguir mais pedras. Então a gente também vai conseguir progredir lá nos craft que a gente estava fazendo. Ah, só que eu dei uma olhada aqui, eu estava fazendo o craft um pouquinho errado. É com pedra lisa. Bom, deixa eu fazer aqui, né, tranquilinho. Ah, e pegar o cobre. E tcharam, faça uma forja, missão concluída. Vemos uma esmeralda e mais cobre também. Agora vai funcionar aqui, ó. Ah, só que agora vamos dormir um pouquinho que está de noite. Bom, a gente coloca aqui, ó, três engranagens, seis gravetinhos. E com isso, a gente vai ter o Stone Axel. Agora tem que fazer mais um e mais dois. Mano, nossa brincada de trabalho até quebrou nessa. Vamos usar essa mais simplinha mesmo aqui que ela vai servir agora. Pô, só que até nosso martelo quebrou aí, complica, né? Mano, está dando tão trabalho que eu estou até fazendo uns peixinhos aqui, ó, para comer. Mas, na real, eu acho que a gente tem tudo. Pera aí, deixa eu testar aqui, ó. Um dos itens faz assim, ó. Quatro engrenagens. Pistão, pistão. Não, funil, funil. Stone Axel. Pistão, pistão. Tá. Primeiro item foi bem pequenininho, como dá para ver, né? Deixa eu ver um lugar para colocar ele aqui. Meu Deus do céu, vai ficar tudo embaralhado aqui. Vai ficar uma anarquia. Vai aqui, vai aqui. Agora põe o Stone Axel aqui no meio. Madeira e bambu. Ah, não deu muito certo pelo jeito, né? De fazer mais uma aqui, né? Tronco, taba, prego. Pronto. Vamos torcer para que agora funcione, né? Porque, meu Deus. Tá lá, foi. A recompensa é um minério, mais uma rodinha e a malha de diamante. Ela que é o que a gente queria para conseguir mais ferro através do cascalho. Bom, por mais que a gente tenha as máquinas agora, elas não são tão eficientes quanto parecem. Então, eu vou preferir guardar elas e fazer tudo à mão. Pode parecer loucura, mas confirme. Coloca a malha de diamante aqui. Vamos guardar de ferro. Pega o cascalho e agora a gente pode refinar para ter um montão de ferro bem mais fácil. Ó, esse aqui é o ferro. Fora que já veio dois diamantes, né? Para vocês terem ideia. A parte boa é que com diamante dá para fazer várias coisas. Eu estava dando uma olhada aqui em tudo que a gente pode fazer usando diamantes. E, na real, teve pouquíssimas coisas que me interessou. É, eu queria uma pancada mais forte que essa, mas não tenho, fiz uma nova por sinal, tá? A antiga está aqui. O que eu consigo fazer de legal com diamante atualmente é um gancho de pesca. Bem melhor que o meu antigo. Fora isso que usa diamante tem o coador reforçado, o coador densos reforçado também. O gancho de peça que já fizemos, uma malha de diamante, não tenho porquê. E só, é, só isso. Uma coisa que me intrigou bastante é esta missão aqui do morredor. Eu estou achando que a gente pode fazer nossos ferros render ainda mais. Ó, é três pedras lisas e um graveto. Vamos fazer isso só para ver no que dá. Com ele, a gente pega a barra do minério e pulveriza, mas eu vou usar isso em algum momento? Bom, por agora não, então eu não vou gastar nenhum minério com isso. Aliás, pegamos 26 ferros e transformar assim ele vai virar seis pedaços de minério. E se esquentar na fornalha, obviamente vai virar seis barras, né? A parte boa é que seis barras é a primeira coisa que a gente precisa para fazer o nosso gerador portátil. Vamos fazer aqui, ó, esse baú aqui desse cantinho ser o baú do gerador portátil. Primeiro item que é ferro, concluído. Agora vamos precisar de papel, corante preto e cola. Papel e corante preto. A única coisa que irá me faltar é a cola, que faz com um plástico e duas bolas de slime. Espera aí, a gente não havia acabado de craftar uma cola? Aqui ó, cola, pronto. Então aqui ó, esse com esse com esse. Segundo item concluído. Agora um motor e uma mangueira. Tá, é meio complicado o motor. Vamos pular para a mangueira? Usa um concreto cinza claro e dois durex, que é mais corante preto, cola e papel. Água viva aqui para fazer as bolinhas de slime, papel e mais um corante preto. Tá, grafita, cola e depois o durex. Agora concreto cinza claro, que é só areia, cinza claro e cascário. Tá, é facinho, né? A gente coloca aqui o corante, quatro desse, quatro desse aqui ó. Coloca esse daqui aqui, pega a picareta e tá feito. Tá, temos o concreto. Mistura ele com dois durex. Eu coloquei no baú do durex, não foi? E temos a mangueira. Vou ter que fazer mais um durex na real, que era para outro craft lá também, né? A parte boa que vai sobrar um. E agora a última coisa que nós temos que fazer é o motor, eu vou usar um martelo que eu tenho, um durex que eu tenho, corante azul eu tenho, pistão eu tenho, lingote de bronze. É só pegar o meu bronze e derreter naquela máquina, então tenho também. Deixa eu colocar para fazer, né? Converti aqueles cobres que a gente tinha nesse outro tipo aqui, que vai ser mais útil. Agora vamos esquentar eles todos. Pronto, 15 cobres. Agora a única coisa que vai me faltar para a gente poder ter um motor é o cabo de voltagem ultra alta. Para fazer eu preciso de duas tábuas e aço. Bom, que atualmente também é facinha, só a gente ter minério, né? Eu vou ter que formar um pouco de madeira, mas é tranquilo. Mano, eu estava pensando aqui, não faz o mínimo sentido, mas eu queria fazer uma picareta de diamante. Eu tenho diamante. Vamos fazer? Ah, na real, deixa eu pegar esse lápis azul que eu vou precisar dele. Já fizemos tudo, só falta o corante azul. Agora a gente tem tudo. Mano, é que assim, sempre estou precisando de alguma coisinha do mar e tal, e é muito ruim ter que ficar pegando com uma picareta ruim. Então assim fica mais fácil, né? De qualquer forma, aqui ó, finalmente. Ah, o craft não está indo porque eu peguei a barra errada. Pera aí. Agora sim. Pegamos lá. Eu faço as coisas e largo elas, né? Isso que é mais legal, né? Deixa eu pegar tudo aqui, olha. E com isso a gente vai poder craftar. Ah, são duas mangueiras. Tá, eu faço outra de banho. Fazer mangueira é fácil. Como eu quero? Mesmo tenho e eu acho que tenho. Deixa eu ver aqui. Ah, não, não, eu tenho água, eu tenho água viva nesse outro bloco, né? Vai dar certo. A parte de banco, você vai poder usar a picareta de diamante para testar agora, né? Meu tubarão, dá licença. Mondrungo. Consegui fazer a mangueira aqui, ó. E agora a gente pode fazer o gerador portátil. Ele também é um cabo de baixa montagem a fazer ele. Por enquanto, eu quero deixar ele bem aqui. Agora, não tem muito o porquê eu abastecer ele ou ligar ele agora, porque eu não tenho rádio ainda, né? Então vamos focar o nosso próximo objetivo, que é o rádio. Para fazer o rádio, acho que não é tão complicado, não. Eu vou precisar de uma bateria, que a gente vai usar plástico, lápis azul e redstone e concreto preto. A gente tem todos esses itens, vidro, pedra lisa, fio de cobre que usa cobre bruto e placa de ferro dupla. Vou usar essa mesa aqui. Tem que colocar um bloco de ferro, uma bobina de receptor que é baratinha também. E é isso, é basicamente, tudo é muito fácil, mano. Que sorte, tá? Vamos fazer, na real, gente, eu tava pensando em craftar tudo e depois mostrar pra vocês. Mas como a gente vai usar a mesa de esmagamento pela primeira vez, eu queria mostrar pra vocês. Só que acabei de olhar aqui, essa bancada é uma missão e a recompensa dela é um martelo. Então acho que vou precisar do martelo. Então antes eu vou ter que fazer suco de banana, suco de milho e uma bacia de madeira. Tá, então a gente vai fazer uma bacia de madeira e vamos colocar lá aqui, por exemplo. Vou pegar umas bananinhas aqui, mano, por duas bananas a gente não termina a missão. Bom, vamos fazer com milho primeiro então, porque aqui tá pedindo pra quem não viu o suco de banana e suco de milho. Porém, eu tô tentando concluir a missão da banana, então vamos gastar os milho primeiro. Ó, botei 13 milhos aqui, vamos esperar pra ver o que acontece. Cadê nosso balde? Tá aqui. Enquanto isso, vamos dormindo pra gente poder ver também se o nosso abananeiro já cresce. Eu sei que a gente tá fazendo até aqui bastante coisa hoje, mas é pra gente prosperar. Vai valer a pena, gente. Ah, se eu pular em cima funciona melhor, ó. Que da hora, que legal, estamos fazendo suco de milho. Tá, aparentemente o nosso caminho está todo encaminhado. Estamos indo pra fazer um rádio, pra gente conseguir a localização de uma ilha. E a única parte do processo que nos impede até agora é a placa de ferro dupla. Que a gente precisa de uma mesa de esmagamento com um bloco de ferro pra esmagar ele. Estamos fazendo isso. Ela fica nesta missão aqui. Vamos aproveitar e fazer essa aqui pra ganhar essa recompensa aqui. E depois fazer essa pra ganhar um martelo de ferro pra poder esmagar o ferro. Aí, consequência, a gente pode fazer esta daqui também e em outro momento essa daqui. Então peguei os itens aqui. Peneira de garimpo. Como eu não vou utilizar agora, eu tô guardando. Temos aqui suco de milho, suco de banana e a bacia. É só pegar aqui. Prontinho. Deixa eu pegar XP. Essa recompensa não quero ainda. Deixa eu pegar XP. Aqui eu quero pegar o martelo. Pronto. Vamos colocar a mesa de esmagamento aqui, olha. E um bloco de ferro e vamos esmagar. Prontinho. Cinco placas de ferro dupla e de quebra várias missões. E agora a gente está em mais uma sessões de craft. Ó, vamos primeiro fazer a bateria que é super baratinha. Então, bateria feita. Agora, para fazer o rádio, a gente vai precisar dessa bancadinha aqui diferenciada. Olha que linda. Nela, a gente vai precisar misturar dois ferros, um diamante, quatro redstone e três corantes. Aí o corante já se parei aqui, tá? Eu acho que eu tenho tudo. Peraí, ó. Um, dois, quatro, eu tenho tudo. Como que eu ligo? É só apertar aqui. Mano, sei lá por qual motivo ele fez o item errado. Aqui, ó, pronto, pega um diamante. Um, dois, três, quatro. Tá, tem tudo aqui. Vamos lá, de novo, ó, dois. Tá tudo certo aqui. Ah, agora deu verde. Boa. E com isso, temos um rádio. Então temos a bateria, o rádio. Vai faltar apenas o monitor. Ah, é facinho. Só misturar mais esses itens aqui. Ah, de boa, de boa, de boa, de boa. Ai, tá até expondo o sol já. Tá, temos tudo aqui para fazer o nosso rádio. Mas antes, eu queria comentar uma coisa. Só eu que percebi que as nossas plaques de ferro nunca gastaram. Por quê? É um item que não gasta ou bugou? Alguém sabe dizer o porquê não gastou? Bom, vou deixar aqui, né? Bom, de qualquer forma, estação de rádio. Vamos colocar aqui. Pode colocar em cima de uma mesa, né? Olha a bananinha aqui, ó. Uma banana para completar a missão. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Pega a madeirinha aqui, ó. Transforma em tábua. Fica em mesa. Faz aqui a mesinha. Coloca o rádio aqui, ó. Mano, bem melhor. Tá, agora o que a gente precisa para funcionar o rádio é botar energia aqui. E a maneira de botar energia aqui é através de lava. Para fazer lava, a gente vai fazer um candinho, que é basicamente porcelana de argila, que é argila com farinha de osso. Bem fácil. Faz o baldezinho, esquenta e depois que esquentar ele, a gente vai colocar ele no chão. Já com o candinho em mãos, é um processo bem engraçado, para ser sincera. Tá, coloca o candinho aqui, joga as cascais e agora espera. Assim que ele estiver pronto, aqui vai virar lava e essa lava vai ser o combustível da nossa bateria. Boa! Se passou um tempo legal aqui e finalmente temos a lava. Vocês não tem ideia o quanto demorou isso. Demorou tanto. Que é o seguinte, eu estava olhando todas as missões e uma coisa que eu percebi é que o nosso estação de rádio só vai funcionar se tiver um desses três aqui. Bom, vamos fazer isso aqui primeiro porque eu estou quase lá. Passou tanto tempo que eu dormi tantas vezes que eu preciso dormir 100 vezes para ganhar esse cartão aqui. Eu já dormi 99. Então só precisamos esperar ficar a noite e podemos dormir para concluir essa missão. Ah, ao invés de dormir, acabei de lembrar uma coisa, eu consegui um barril. Um barril era tipo igual aquela caixa que fica ali, igual aquele galão ali, só que bem maior. E olha, enderpeu ouro e lápis azul. Que da hora, né? Foi a primeira vez na nossa jornada que eu vi um desses, então achei que era legal comentar. Ah, e também temos 30 bananas. Ah, 32 a missão. Falta uma bananinha para completar essa missão aqui, então. Legal, né? Bom, vamos dormir. Olha lá, durma 100 vezes na cama. Yo! Esse daqui eu vou pegar a recompensa. E agora a gente coloca o cartão aqui, o balde da lava aqui, ligar aqui. Bom, o nosso cartão vai gerar alguma coisa aqui. Pronto, gerou uma mensagem de rádio codificada. Deixa eu desligar aqui rapidinho agora, né? E essa mensagem é basicamente um código binário. Um código binário, para quem não sabe, é uma sequência de 0 e 1 e espaço também, que formam códigos. Na realidade, todos esses primeiros números aqui podem significar um simples A, um B ou um número. Então, a gente vai ter que usar algum site para fazer a conversão disso em texto. Pronto, coloquei todo o texto aqui no site e convertendo a gente tem menos 652, 69, menos 132. Isso me dá a entender que é uma coordenada e está na hora da gente usar o nosso barco a vela. Ao que tudo indica, é para aquele lado. Então, vamos lá. Gente, gente, eu estou vendo uma ilha. Eu estou vendo uma fumaça. Pera, mas se o rádio estava apitando para cá, significa que era para ter alguém aqui. Tem alguém vivo na ilha? Tem um pé de bananeira aqui. Vamos concluir a missão. Boa. Tem caranguejo azul, eu vi caranguejo vermelho, tem uns lagartos. Eles atacam. Oi, caranguejo. Vocês não atacam eu, né? Tem uma árvore bonita aqui, tem muita coisa aqui. Olha os caranguejinhos. Mano, tem um avião ali, tem um avião ali. A gente está salvo, a gente está salvo, a gente vai embora, a gente vai embora. Não, não estamos salvos. O avião está destruído. Olha, nem funciona. O que está escrito aqui? Help. Alguém estava pedindo ajuda. Mano, mas alguém está perdido no mar. Mas tem peixe aqui. As frutas, algumas estão aqui ainda. Há quanto tempo essa pessoa caiu? Será que ela está viva? O que aconteceu? Bom, ao menos eu achei uma chave de fenda aqui. Pelo menos eu consigo desmontar algumas peças desse avião aqui, para a gente poder levar para a gente fazer nossas próprias coisas. Mas, mano do céu, quem estava aqui, agora não está mais bem não. E está vindo um tornado. Mano do céu, vai começar um tornado. Bem na nossa frente, eu preciso me abrigar. Eu preciso me abrigar. Eu não tenho onde ficar. Não, não, não. Ele está mudando de direção. Eu preciso saber se tem mais alguma coisa útil aqui. Tem mais algo que eu possa pegar antes de ir para casa. Eu não posso ter que voltar aqui. Tá, quer saber? Eu acho que se tinha alguma coisa útil que a gente já pegou e qualquer coisa a gente volta depois. Mano, o vento está me puxando. Vamos embora, vamos embora. Não tem local mais seguro do que a nossa casa. E é para lá que a gente tem que ir agora. Vamos. Eu nem acredito que estou escapando daquele furacão. Eu achei que iria ser nosso fim, sério. Prontinho, estamos em casa e agora em segurança, cremo eu. Aliás, bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu estou bom. Mais um dia de Raftcraft aqui. Infelizmente, na nossa última jornada, a gente achou uma ilha, como vocês viram, mas não era a solução para a gente conseguir finalmente voltar para casa. Era só mais uma ilha abandonada que não deu muito certo, mas tudo bem. Agora o problema é que o que nos sobrou aqui foi simplesmente uma bagunça enorme na nossa jangada e também vários objetivos para a gente cumprir para poder finalmente tentar sair daqui. Bom, agora antes de qualquer coisa hoje, a gente tem várias missões para fazer e muitas outras coisas sem ser missões. mais a principal agora é organizar a nossa jangada. Já que a gente não conseguiu ir embora ontem, a gente tem muitas coisas para fazer ainda. A gente precisa se organizar. Uma outra pista que eu tenho que pode ajudar a gente a ir embora daqui é essa missão aqui de derrotar 30 tubarões. A gente fez essa de dormir 100 vezes na cama e querendo ou não, para fazer o helicóptero, a gente conseguiu o motor, a chave de boca. A gente só conseguiu o motor e a chave de boca mesmo, não conseguiu mais nada. Porém, a gente consegue fazer esse fio de cobre já, consegue fazer a bateria, as placas de ouro são fáceis, o martelo é fácil, o painel de vidro é fácil, a cadeira é fácil. Tem muitas coisas que já a cada dia que passa já estão começando a ficar mais acessíveis para a gente. Porém, a gente vai ter que completar essas duas missões antes, creio eu. Então essa primeira missão de matar tubarão, a gente derrotou dois tubarões usando a nossa espingardinha, mas eu acho que não contou. Então eu tive uma ideia, vou usar a espingardinha para dar dois tirinhos no tubarão e o resto eu vou fazer com a espada aqui ó, foi, boa, que isso aqui que dropou? Tubarão, vira oito carne de peixe, já botar para esquentar aqui, agora já contou. Então sempre que espanar um tubarão, nós vamos ter que dar dois tirinhos com a espingardinha e o resto vai ter que ser ou na faca ou até no machado aqui. Tá, a parte boa aqui para fazer pólvora até que é fácil, é só pegar pó e colocar na malha de linha, eu acho que a gente consegue fazer várias na real, só estou dando uma olhada para ver se a gente já não tem né, porque se já tiver adianto. Ó, temos uma aqui já. Bom, temos quatro tiros, significa que a gente é suficiente para derrotar dois tubarões. Então vamos fazer o seguinte, eu vou começar a arrumar nossa jangada e depois a gente começa a pensar nessas partes, tá bom? E bom, esse daí sou eu por mais ou menos uma hora arrumando toda a nossa jangada. Basicamente depois que a última missão não deu certo e eu tive que voltar para a jangada para a gente tentar continuar a voltar para casa, eu percebi que não dava, simplesmente estava muita bagunça, não conseguia nem me locomover direito pela jangada. Então o que eu decidi era arrumar tudo, então sim, eu fiquei por mais de uma hora arrumando tudo até chegar nesse resultado que agora eu estou muito satisfeito. Bom, mas ainda tem algumas coisas que eu quero mudar, como essas duas árvores. Eu estava pensando aqui, essa bananeira e esse coqueiro são legais, porém a gente já fez essas missões, tanto que a gente já pode pegar a experiência e a recompensa, que é um sanduíche de cachorrão. Mano, você quer uma comida da hora, mano, eu vou guardar para depois. Se bem que eu tenho um montão de comida, né? Vamos comer agora. Olha o louco, deu força e resistência, eu devia ter guardado. A gente também tem a recompensa desse daqui, desse daqui, desse daqui e só. Na real, eu vou aproveitar essa oportunidade para enfrentar o tubarão aqui já. Eu estou com resistência e vou levar menos dano, então já vem. Aí, ó, tome. Ele contou? Contou. Ô, louco, veio umas coisas da hora aqui. Bom, de qualquer forma de plantação, a gente só precisa fazer batata e cenoura, baga doce e beterraba e trigo e milho. Então eu vou tirar essas árvores. Aliás, olha, só falta tirar esses baús aqui e organizar eles, mas o primeiro andar aqui, olha, o térreo, né, já está bem mais organizado. Olha como parece outra base, mano. Outro mundo, né? Aqui em cima também vai ficar bem melhor após, após eu remover essas árvores. De qualquer forma, madeira, toim. Eita, preuva, cai mesmo. Não, eu estava zoando. Bom, vamos de novo, né? Badeira. Aí eu aprendi, mano, altas aventuras numa jangada, mano, gostei. Olha, eu tropou a semente de ambas as árvores, que legal. Bom, tem duas coisas que eu queria deixar aqui em cima. Eu queria deixar tanto a churrasqueira quanto aquele rolezinho que a gente tem aqui, olha, de purificar água. Deixa eu pegar ele aqui. Não pretendo usar ele muito, mas eu acho que é legal ter as coisas por aqui. Também separei alguns baús, olha. Um baú aqui, um baú aqui. Agora com essa quantia boa de baú, a gente pode finalmente organizar nossos itens. Sim, hoje é dia de dar uma geral em casa, no caso. Ó, eu estou cheio de coisa aqui, ó, que as peneiras estão pegando e eu não estou tendo nem espaço para recolher elas e guardar, porque está tudo uma bagunça. Então, agora eu vou pegar todos os itens de todos os baús e vou organizar. Esse é o próximo passo. Cara, eu vou levar esse aquário de salmão ali para baixo aqui, ó. Aqui ele vai ficar doido porque não tem nada acontecendo, sabe? Então dá uma agregada no cenário. Aqui, como eu estava com as árvores, eu não consegui modificar aqui como eu gostaria, sabe? Ah, e também nesse meio tempo eu estou tentando fazer várias missões, como por exemplo, essa daqui, ó. Que a gente pega um balde da água e entrega aqui, olha. Já entregamos nove baldes e 13 da gente vai ganhar uma garrafa de água experiência de um barril. Descobri também que tem uma de baú de tesouro, olha só o rolê dessa do baú de tesouro. Não é o abrir, é o acumular 32 baús de tesouro no meu inventário. Bom saber, então, de qualquer forma, eu vou organizar tudo aqui rapidinho. Prontinho, eu acredito que a gente terminou a faxina. Eu vou explicar para vocês como ficou tudo nas plantas são bonitas, né? Aqui tem um baú com várias sementes aleatórias que a gente conseguiu peneirando. Máquina, molde, placa de ferro, corante, essas coisas aqui que não tinha onde colocar. Coisas de plantação, coisas de madeira, até baú, etc, derivado de madeira, bancadas de trabalho. Blocos, plataforma e argila, itens aleatórios e os itens para fazer o último helicóptero. A maioria das coisas que dá para conseguir pescando, etc, ou em baú. Minérios e algumas coisas como lata, caja, etc. Comendo essa caminha aqui, ó, bem bonita. Minérios brutos e aqui tá aquela placa de amassar ferro, lembra? E a churrasqueira. Tá ficando de noite, tá chovendo, mas eu não posso dormir ainda. Por causa que eu preciso que enche esse negócio de água aqui. Enquanto isso, eu queria fazer uma dessas plataformas com lâmpada. Pego plataforma com pepita e tocha, né? Parece fácil. Eu tenho três tochas e tenho três plataformas. Nossa, que específico, né? Por sinal, deixa eu já fazer outro martelinho aqui, né? E olha só como tá melhor agora, mano. Outro mundo. Deixa eu ver aqui, ó. As três tochinhas aqui. Pronto. Não é muita iluminação, mas já para a noite já vai servir. Olha como ficou melhor agora. Tô pensando na possibilidade de fazer um telhadinho também, mas acho que não. Bom, de qualquer forma, agora a gente tá podendo trabalhar à vontade. aqui na nossa jangada e tem muitas coisas que eu quero fazer. Por exemplo, eu quero terminar essa missão aqui. Eu quero fazer a moção do moedor, a da roupa de mergulho, quero a de tubarão, a do 30 níveis de XP, porque com todas elas aqui a gente vai conseguir fazer. Vai poder fazer as próximas explorações que possa ter aqui ou não para finalmente fazer o helicóptero. Então eu quero pelo menos concluir essas duas aqui hoje. A de tubarão, assim, é difícil, mas não é ao mesmo tempo. É só só eu ter coragem aqui. Agora que eu tenho batalha de pedra, é mais fácil no caso. Aí derrotamos mais um. O único problema é que demora demais para nascer tubarão, mas já derrotamos 5 de 30. Então não falta tanto. Aí eu também estou completando as outras missões para ganhar experiência, porque com a experiência a gente vai concluir a missão de chegar a 30 níveis. Bom, uma delas é de milho e trigo, baga doce e beterraba e cenoura batata. Nenhuma delas a gente tem o suficiente para completar a missão ainda, então vai ter que esperar um pouco mais. Mano, que ventania é essa? Está formando um furacão aqui perto. Mano do céu, ainda bem que ele já arrumou toda a nossa jangada, né? Mano, será que eu estou correndo perigo aqui? Dá para dormir? Não, eu vou ter que sobreviver a essa tempestade. Oh, oh, e agora? Mano, eu quero dormir. Olha como as gotas da água estão indo com tudo para lá, gente. Mano, olha o furacão me puxando. Olha isso, eu não estou me mexendo. É o furacão me puxando. Mano, olha o duro que eu pulei. Olha isso, que perigo. Não, não. Gente, eu saí da jangada. Não, não, não. Não, não. Gente, e agora? Mano, a minha jangada. Não, desce, desce por favor, desce. Não, olha a nossa jangada lá. Não, o que vai acontecer agora? Olha a altura que eu estou. Jangada, jangada, jangada. Vai para cá, vai para cá. Eu consegui entrar na água, eu consegui entrar na água. Meu Deus do céu. Não, de novo não. E nasceu o tubarão. Mano, apareceu o meu fim. Olha o tubarão ali. Mano do céu, eu estou com muito medo. Eu tenho que conseguir voltar para casa. Não, o vento está muito forte. Esse vai ser o meu final. Olha a altura que eu estou. Acho que o mais seguro é ficar embaixo da jangada aqui tentando respirar. Olha o tubarão ali, ele nem consegue nadar direito. Tá pronto, consegui me agarrar aqui. É só eu não sair daqui agora. Eu vou ficar, eu vou, eu vou ficar escondido aqui. Eu não vou me mexer até passar esse furacão. Meu Deus do céu. Olha o rádio piscando. Meu Deus. Se cair um trovão aqui na jangada, o nosso fim não vai ter o que fazer. Será que falta muito para esse tornado passar? Olha o arco-íris. Será que está passando? Ali tem um arco-íris. Mano, parece que está passando. Meu Deus do céu. A gente vai sobreviver então? A gente vai sobreviver? Olha o arco-íris vai de uma ponta até a outra. de tão grande que está. Eu acho que vai dar tudo certo no final. Meu Deus do céu. Isso foi por pouco. É, os trovões passaram. Eu acho que deu tudo certo no final. Só que foi por pouco. Eu estava tão alto, achei que eu ia morrer. Bom, a única parte boa disso é que a gente encheu esse esse purificador de água. E com isso a gente vai poder entregar a água da chuva aqui. Ganhando experiência, uma garrafa e um barril. Aquele tubarão ainda está por perto. Apesar o Bruno terminar minha missão. Eu acho que aquele tubarão não teve um final muito bom, não. Bom, ainda tem outras missões que a gente pode fazer. Uma delas é fazer um barril de pedra, que é sete pedras, seis pedras e uma laje de pedra. Vamos tentar prosseguir aqui, porque a gente tem muita coisa para fazer ainda. Ó, seis e um desse, ó. Tu, 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 tu. Com esse barril de pedra, eu só vou usar ele agora, depois eu vou guardar. Então vou até colocar ele aqui no meio. A gente vai pegar um balde da lava, colocar aqui um balde da água e colocar aqui. Aí, foi. Obsidiana. Por enquanto eu vou deixar isso guardado, porque eu não sei se tem utilidade ou não. Então vem para cá, vem para cá e você fica aqui. Pronto, mas com isso completamos mais uma missão. A próxima é de conseguir baú do tesouro. Na realidade, tem uma coisa que a gente pode fazer sim. A gente pega um pouco de pedregulha aqui, olha, coloca para fazer mais lava e vamos fazer mais obsidianas. Vamos deixar aqui por enquanto, então vou precisar de três diamantes. Só temos um por enquanto fazer uma rede densa. Agora a gente mistura essa rede densa com três diamantes e quatro obsidianas. A obsidiana para fazer, a gente sempre vai colocar pedregulha aqui para transformar em lava. A gente vai colocar aqui junto com água, igual a que a gente fez a primeira, vai fazer quatro delas. Já o diamante, a gente vai usar a nossa peneirinha aqui de nível máximo com cascalho. Pode vir diamante e cascalho. A gente tem bastante graças à nossa organização, porque senão a gente nunca ia achar isso. Então vamos peneirar até vir um diamante. É, mas agora que está tudo arrumado aqui na nossa base, está começando a ficar mais fácil a nossa vida nessa jangada. Mas para ser sincero, eu não vejo a hora de ir embora daqui. Eu espero que dê tudo certo. Beleza, temos aqui três diamantes e mais alguns outros minérios. Eu quero saber se eu já consegui algum balde da lava. Hoje já conseguimos um balde da lava. Ótimo. Tá, agora o próximo passo, então, é botar a lava aqui. Pega uma aguinha aqui rapidinho aqui, assim, ó, tira e coloca. Daí joga a água fora de volta para oceano e pega a obsidiana. Era duas ou três? Era quatro obsidianas. Olha, a parte boa é que tem mais maneiras de eu fazer isso. Posso fazer com cascalho também, né? A areia eu tenho, né? Deixa eu ver com areia. Diz ali que a cada dez areias é uma obsidiana. Eu vou levar 20. Ó, já podemos pegar mais um balde aqui. E uma chuvinha de verão, né? Logo após um super tornado e nossa, essa foi rápida e já parou. Nem começou, parou. Bom, deixa eu guardar esses minérios aqui, né? E agora, durante o dia, a gente só tem basicamente poucos objetivos. Por agora, a gente pode focar o nosso tempo livre em basicamente esses itens aqui, que essas missões básicas que vão fazer aos poucos. Tem essa daqui que eu não quero fazer agora e também tem essa que a gente está focando exatamente agora de conseguir 32 baús. Mas ela, eu creio que é questão de tempo até dar tudo certo. Falta pouca coisa. Nossa, já está lutando aqui de novo. Eu acho que já tem lava aqui, né? Tem. Boa. Deixa eu pegar a lavinha aqui agora. Joga fora ela e pronto. Agora nós temos tudo para poder craftar o coador super denso reforçado. Meu Deus, que nome gigante. Deve ter uma conquista até, né? Dá para encantar ele, meu Deus do céu, mas eu não vou encantar não. Além dele ter 5700 usos e 25% extra de eficiência, ele pode pegar os tesouros que a gente precisa e a porcentagem é bem maior do que antes. Agora, com isso, essa missão vai estar sendo feita aos poucos. O nosso próximo passo, então, é derrotar 30 tubarões urgente e também 30 níveis de XP. Porém, para fazer isso, é um pouco mais complicado do que parece. É... Primeiro de tudo, eu preciso que tenha tubarões aqui. E exatamente agora não tem nenhum. Então, enquanto não nasce nenhum tubarão, eu tenho uma outra coisa para fazer que vai ser um grande adianto nas nossas vidas. Que é aproveitar e fazer essa missão aqui, a da roupa de mergulho. O legal dela é que eu não preciso ter os itens, eu preciso fazer eles uma vez pelo menos. E como eu já fiz a mangueira uma vez antes, eu tenho ela aqui agora marcada. Eu preciso fazer a máscara de mergulho, o peitoral, a calça, os pés e um tanque de oxigênio. O prêmio é meio tanto faz, porém, o que importa é a roupa de mergulho. Porque como a gente vai sempre exploração, além de precisar do nosso barquinho, a gente vai talvez precisar mergulhar profundamente no oceano. E também vai ser mais fácil para caçar os tubarões. A gente vai estar basicamente unindo o útil ao agradável. A gente vai conseguir mais minhoquinha e a minhoquinha vai dar para pescar, que a gente vai conseguir água viva que vira slime, que vira cola. Meu Deus, quanta coisa. Peraí, vamos pegar uma terra aqui e vamos atrás dessa primeira parte. Então vai, eu tenho a minha colherzinha aqui, ó. Bom, primeira parte já está feita. Peraí, pescou um peixe e não gastou a isca. Legal, eu não sabia dessa, para ser sincero. Mas bom, primeira parte já está concluída. Temos aqui uma pescaria já pescando logo, logo vai vir água viva para a gente poder fazer cola, etc. E aqui já está pescando também. Por enquanto ainda não veio nada que a gente queira, mas daqui a pouco começa a vir. Vocês vão ver. Agora vamos ver o que falta mais para a gente fazer nossa roupa de mergulhador. A máscara de mergulho a gente usa um painel de vidro, quatro carpetes preto e um durex. Aí, ó, estou falando. Peraí, tem tubarão aqui? Ainda não. Ó, temos aqui duas bolsas de tinta e aqui tem lã. Tá, aparentemente todas as peças praticamente usa esse carpete. Então vamos fazer as contas aqui. Peraí, pelas minhas contas vai ser 14 lãs. Se eu estou certo e errado, aí já não sei. Então vou ter que conseguir mais corante preto. Enquanto não vem, eu vou separando o resto dos itens, como os concretos que eu já tenho, os durex que eu já posso fazer alguns. Talvez ele tenha reservas guardado, carpete amarelo. Dá para fazer com corante amarelo. Quer saber? Na real, eu vou separar toda a nossa roupa de mergulho. É mais prático, já que basicamente tudo dela a gente já fez. E é só uma questão de esperar. Então vamos tirar um tempinho aqui para esperar e caçar os tubarão enquanto isso. Olá, amigo tubarão. Bom, antes de enfrentar esse amigo tubarão, eu queria mostrar para vocês algumas coisas. Primeiro, falta apenas um tubarão. Segundo, olha quantos tubarão a gente tem aqui. Car... Meu Deus! É mais do que eu imaginava. E também conseguimos um barril. Dropou... Ah, nossa. É que o barril eu consegui dois até agora não subi nada no rafting. Então eu queria mostrar para vocês, mas não foi tão maneiro assim. Bom, por enquanto eu vou deixar aqui. Eu não vou utilizar ainda não, mas o rolê. Vamos enfrentar ele que a gente tem mais coisas para fazer ainda. Opa, calma. Vem para cá, vem para cá. Gente, eu já enfrentei tanto tubarão aqui que eu estou treinado. Eu já nem apanho mais, ó. Tome. Imagina quando tiver roupa de mergulhador então, mano. Eu vou ser uma doideira. Mais três. Um, dois, três. Olha, viu? Eu estou falando. O cara já está bom. Conseguimos a missão de derrotar 30 tubarões. Caraca, hein? Será que eu vou falar que isso foi uma das minções mais difíceis, na real? Mas com isso, já temos 26 vivos de experiência. Estamos próximos da outra missão. E agora a gente pode pegar o cartão do Carlinho, que é o criador do modpack. Olha que legal que é o Carlinho. A gente vai colocar o cartão do Carlinho aqui no rádio e vai esperar funcionar aqui para ver o que vai acontecer. Tá bom. Aparentemente a gente ganhou um código QR, né? Deixa eu escanear aqui com o celular e ver o que acontece. Tá, aparentemente esse código QR, gente, era um enigma do Carlinho que abriu um vídeo que mostra coordenadas. Como agora a gente já está bem avançado nas coisas, também já conseguimos água viva. Então, com isso a gente vai ter as bolinhas de slime. Mas para nossa tristeza, ainda não veio nenhuma lula. E para quem não sabe, é com as lulas que a gente consegue os corantes pretos. Então, meio que sem corante, sem roupa de mergulho. Bom, os itens para o Durex a gente já tem, pelo menos. Mas bom, já que não resta nada para a gente fazer fora aguardar ou fazer outras missões. Vamos nessas coordenadas. Vamos ver o que tem lá. Onde está meu barquinho? Aqui, meu barco está aqui. Bom, eu dei uma olhada nas coordenadas e aparentemente o que a gente tem que fazer é apenas andar muito, mas muito reto só para esse lado. Então, bom, nos desejem sorte, pessoal, nos desejem sorte. Vamos lá. Então, digamos que eu andei muito, muito mais do que vocês podem imaginar. E eu não estou achando nada, tá? Então, vamos até menos 141. Opa, menos 141. E outra coordenada era 984. Bom, de acordo com a instrução que a gente recebeu, era exatamente nesse bloco aqui, olha. Mas eu não entendo. Não tem nada aqui. Eu descobri, eu descobri, eu descobri. Aqui não é um local para a gente vir agora, aqui é o caminho que a gente tem que seguir com o helicóptero para ir até a civilização. Só que lá, a nossa dica diz que há mais de 10 mil blocos daqui, que falta muito. Então, de barco a gente não vai chegar lá nunca. Vamos voltar para casa, que é só 500 blocos e vai demorar quase 10 minutos e vamos atrás dos 30 níveis de XP. A parte boa é que eu sei que a gente está chegando lá. Falta um pouco, mas a gente está chegando lá. A única parte boa é que esse tempo fora que a gente ficou foi o suficiente para a gente conseguir várias lulas. E com ela, a gente vai conseguir o que a gente tanto precisa, que é a bolsa de tinta. Vamos fazer 14 lãs preta para fazer 21 carpete. Agora, com a bola de slime, o carpete e cana de açúcar para fazer papel, a gente tem tudo o que precisa para fazer a roupa de mergulho. Então, vamos fazer ela e tentar chegar perto dos 30 níveis de experiência para a gente poder ir para a próxima localização. Pronto. As primeiras duas coisas já são possíveis de fazer. a máscara de mergulho e a calça. Quatro mangueiras estão feitas. Agora, mais duas água viva e a gente vai fazer o resto das coisas que faltam. O primeiro tanque de oxigênio e o peitoral de mergulho. Ó, faz duas lãs rapidão, dois corante amarelo, carpete amarelo. Agora é só esperar mais um pouquinho de água viva que a gente vai ter para fazer tudo. Boa. E agora, só fazer o tanque de oxigênio e temos a roupa de mergulho completa. Eu não sei como usar esse tanque aqui, se eu fiz a mais, a menos, como que funciona. Mas vamos testar, né? Por que não? Olha, além de eu conseguir enxergar no mar com visão noturna, eu nado super rápido. E eu vou precisar de respiração, como que funciona? Até agora eu não perdi nem oxigênio aqui no mar. Ai, não gastou nenhuma das armaduras. Tá, isso é incrivelmente bom. E agora eu só preciso correr atrás de chegar a 30 níveis para a gente poder explorar esta outra carta aqui. Bom, gente, seguinte. Estou trabalhando nas plantações e tentar caçar tubarão até agora. Foi o primeiro tubarão que nasceu e eu consegui farmar. Vocês não tem ideia. Eu farmei muita plantação usando aqueles ossos que a gente tinha, farinha de osso. Aquele peixe de osso que ele vira farinha de osso também, mais uma e tome. Boa, nossa, não deu quase nada de experiência. Alguém até essa super comida aqui, ó. Vamos comer. Deu força e resistência aí, ó. Agora só falta milho. A única plantação que falta para a gente é milho. Eu acho que com esses dois aqui já vai dar. É, já deu 32 milhos. Mano, sorte que a gente tinha farinha de osso. Bom, vamos pegar a recompensa dessa, dessa outra e dessa outra. 29 níveis. Atualmente não tem mais nenhuma missão que ter experiência fora essa do moedor. Mas as recompensas são horríveis. É muito, é pouquíssima XP. Eu consumi várias super comidas, ó. Então o que me resta é torcer para aqui ter 18. Falta mais ainda. Eu preciso ter, gente, basicamente 32 desse baú aqui. Quando eu tiver 32, a gente vai ganhar mais experiência. Ó, uma coisa que pode ajudar, não pensei nisso ainda, mas é um rebolo. Eu acho que a gente consegue fazer. Ó, duas tábuas e dois gravetos. Eu não sei se eu comentei aqui, mas isso aqui é outra bancada de trabalho. Aquela lá quebrou, tá? Com o rebolo, a gente pode desencantar esse livro e ganhar a experiência que tinha nele. Que no caso era pouca. O chato é que eu só pensei nisso agora. Então as outras vezes que veio o livro, eu joguei eles fora. Bom, agora é esperar e caçar tubarão. Eu tava tentando pensar aqui em alguma maneira de, com segurança, eu conseguir os 30 níveis. Até que eu lembrei que eu tenho muita, mas muita carne de tubarão. Então meio que eu posso pegar as carnes de baleia aqui, por mais que seja melhor, deixar lá para cá e fazer assim ó, e cá estamos nível 30. Deixa eu guardar essa daqui para enquanto aqui ó, a gente vem na missão aqui ó, entrega os 30 níveis, pega o cartão, vem para a rádio e, mas eu tô ansioso para saber o que vai acontecer. Vou pegar o barco aqui já, né? Mensagem de rádio codificada. Aparentemente isso é uma mensagem de código morse. Eu vou usar um tradutor aqui na internet e vamos ver como que vai ficar o resultado. E a resposta é 385 75 107. Creio eu que seria as coordenadas que a gente tem aqui. Vou deixar minha roupa de mergulho aqui em fácil acesso, né? Mas vamos para lá. É agora ou nunca. Eu só espero que tenha alguma coisa, por causa que da última vez a gente achou um caminho, mas não era tão útil. Eu quero alguma dica de como voltar para casa. Eu preciso. A única esperança que eu tenho é que eu estou seguindo pelo caminho certo, mas o tempo que eu vou demorar para chegar lá, eu não tenho nem como imaginar. Estamos a menos de 100 blocos da localização, eu sinto que logo logo a gente vai chegar lá. É ali? É ali? O que é aquilo? Espera. Aquilo ali é uma usina de petróleo? É uma petroleira? Coloca nessa roupa de mergulho e dá para subir aqui? Estamos a salvo! Estamos a salvo! Vamos explorar o que tem aqui. Aparentemente, tem muitas coisas para a gente olhar aqui nessa estação de petróleo, mas vamos começar pelo menos subindo nela e ver o que a gente tem aqui à nossa disposição. Ó, tem barril da água, todos estão vazios. Colante? O que é isso? Isso aqui é uma máquina. Ó, tem uma bateria aqui. Isso aqui é uma máquina. Provavelmente deve ser a máquina que usa para extrair o petróleo, né? Tá, pera. E aqui dentro? O que tem aqui? Mano, tem várias máquinas alta voltagem. Usa duas baterias. Tem uma caixa de fusível aqui. Esse aqui usa água. Mano, o que é isso tudo? Aqui está vazio. O que é isso? Tá, aparentemente isso aqui parece uma helicóptero, aquela parte de baixo dele. Aqui tem peças que a gente pode utilizar para a gente fazer o nosso próprio helicóptero. O problema é que eu acabei por não trazer a nossa chave de fenda, vou ter que buscar ela. Mas está tudo bem. Pelo menos agora a gente vai ter uma noção do que está acontecendo aqui. E olha, olhando todos os materiais que a gente vai precisar para fazer o helicóptero, as duas únicas coisas que não tem como fazer a gente achou nos destroços aqui. Então a gente vai ter que voltar aqui buscar mesmo. Se bem que se parar para pensar que já tem um heliporto, né? Vamos trazer o helicóptero até aqui. Ah, não vai dar, né? Como que eu vou carregar um helicóptero para pensar? Bom, vamos para casa buscar a chave de fenda, daí a gente volta aqui então. Tá bom, estamos aqui em casa. Agora é só descobrir aonde a gente guardou aquela chave de fenda. Aqui, ó, achei. Ó, já temos o motor, a chave de boca, o martelo, os painéis de vidro. A cadeira a gente pode usar essa aqui, né? Mas por enquanto não, por enquanto vamos voltar para lá para a gente poder pegar aqueles recursos do helicóptero que a gente havia achado. Agora vai ser mais importante isso. Boa, estamos chegando já de novo aqui. Deixa eu estacionar aqui meu barquinho. A gente só precisa pegar aqueles recursos ali então. Eu fico me perguntando, será que tem mais alguma coisa aqui que a gente pode usar para a gente? Tá, eu acho que talvez, é, eu não precisava ter ido para casa, era com a picareta que eu estava com medo. Bom, mas tudo bem, conseguimos essas duas partes do helicóptero. A parte boa é que a gente já tem a chave de boca aqui para caso precise. E daqui será que não tem mais nada que a gente vai precisar? Nossa, que doideira, né? Gente, olha isso daqui, o cano de estação de petróleo, que doideira. Bom, eu acho que as poucas coisas que a gente precisava daqui a gente já conseguiu. Vamos para casa, garantir a nossa sobrevivência. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Então Ó, veio até uma massa dourada. A� DANIELC era de 0,1% e a gente conseguiu, bom, vamos pegar a recompensa aqui, né? Agora só falta essa do moedor e essa do mais ferro Que é só pegar o ferro que a gente tiver e colocar ali Fácil também Eu tava dando uma olhada aqui na missão do moedor E eu acho que ela tem um pouco mais fácil do que parece Olha, cobre, pode ser 5 minérios de cobre Eu tenho esse aqui, não tenho? Vamos fazer com ferro primeiro 1, 2, 3, 4, 5 Vou testar aqui Que ideia é bom que a gente já pega todos os minérios Que a gente vai utilizar na hora de criar o nosso helicóptero Ó, o moedor tá aqui, vamos ver como que funciona Bom, depois de muito tempo tentando entender como usava esse moedor Eu descobri, não dá pra colocar ele na jangada Mas, na mesa dá Bom, pelo que eu entendi, funciona assim, ó A gente coloca o minério que a gente quer E depois fica girando pra moer Pelo menos é o que eu espero, né? Que agora eu tô bem em dúvidas Não, ó, o primeiro ferro pulverizado aí, ó Já tá vindo, já tá vindo Ah lá, ó, o ferro pulverizado já foi Deixa eu colocar ele nesse bolzinho aqui que fica bonito Ó, dê uma olhada aqui e a gente tem praticamente tudo pra fazer Vou ter que esquentar uns níquels aqui Porque a gente não tem ele esquentado ainda Enquanto esquentar ele, a gente vai fazendo os outros minérios Mas eu vou mandar o papo Eu tô muito feliz que a gente finalmente vai fazer o helicóptero E vai poder tentar sair daqui agora de uma maneira mais segura, né? Eu sei que agora é só andar pra aquele lado infinitamente com o helicóptero Que tudo pode dar certo E olha quanto peixe a gente conseguiu aqui Se infatar algo é bom que a gente já vai ter, ó Tem lula, tem água viva Ainda tem mais isca pra pegar Ó, cobre já foi também Agora vamos fazer os ouros Vai lá, ourinho E aqui, já esquentou o níquel? Já, boa Deixa eu guardar essa comidinha aqui pra caso precise depois Não tem se colocar o níquel aqui Ah, não dá É só um tipo de item por vez Ai, ai, tô feliz Vou poder usar uma roupa que seja rasgada pra variar, né? Não, mas imagina o helicóptero falha Tá, ouro já foi Bom, estamos no último minério Na real, vou pegar aquele ferro pulverizado Dois gravetos Deixa eu voltar pra esquentar aqui Eu vou fazer uma picareta pra mim Quer dizer, um machado O machado já tá pra quebrar aqui, ó Vai que eu tenho que enfrentar algum tubarão lá daí Aqui, ó Um, dois, três Um, dois Deixa eu guardar esse machadinho aqui em reserva Pera, eu tô achando que eu já peguei todos Deixa eu pegar aqui no baú Ah, aí, pronto Terminamos a missão do moedor Pegamos uma faquinha Melhor experiência E uma moeda de ouro Legal Bom, vou levar essa faquinha aqui, ó Tchó, 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 tchó Já é pra minha defesa também, né? Eu vou guardar esse moedor Por causa que ele ocupa muito espaço Aqui, olha A última missão que falta a gente fazer Além dessa daqui É a de mais ferro Nós precisamos pegar Cinco pedaços rochoso de ferro Que pra fazer isso É só pegar o minério de ferro Ou aquele ferro bruto E colocar na mesa de trituração Aqui tá a marreta Que eu acho que vai utilizar Não lembro agora Aqui tá o ferro Ah, não Eu deixei esse negócio aqui perto de casa Aqui, ó Aqui Tritura Um Dois Três Quatro Cinco Tá dando tudo tão certo Mano, já temos vários ferros aqui Caso necessário E agora A última missão Antes do helicóptero que falta É a do baú do tesouro Vamos ver se nesse tempo todo Que a gente fez tantas coisas aqui na nossa jangada A gente conseguiu mais baú dos tesouros Por favor Que seja a resposta sim Vamos ver Eita Não Ah, não É no outro coador Foi mal Foi Trinta e seis Mano Fizemos a missão Que alegria Vamos abrir esses tesouros aqui Mano do céu Sete esmeraldas Quatorze ferro Nove barras de ouro E seis diamantes Quanta coisa Deixa eu levar pro nosso baú de minérios aqui, né E agora Vamos começar a fazer o nosso helicóptero Pra fugir daqui Bom, a gente concluiu Noventa e nove por cento Das nossas missões Só falta uma A do helicóptero Bom, vamos ver o que falta aqui tanto Primeiro Vamos atrás de Uma parafusadeira Que vai usar um bloco de redstone Um botão e cinco ferros Cinco ferros Um botão Bom, faz tempo que eu não faço isso Mas vou pegar nossa areia Quebrar com a marreta Pra virar pó E esse pó A gente vai peneirar Porque peneirando pó Como vocês podem ver A gente consegue redstone E essa é a melhor forma De se conseguir esse item Porque a gente já tem a melhor peneira E pó É o item que dá mais chance De conseguir isso Pronto Falta pouquíssimo Vamos torcer pra que dê certo agora Só mais uma Só mais uminha Eita, não veio Bom, tá tudo bem Vamos dormir E a gente tenta mais amanhã A parte boa É que esse processo Nos dá pólvora Então dá pra fazer As muniçãozinhas aqui Da espingardinha Por precaução Caso precisei pra alguma coisa Deixa eu ver como faz Essa marreta aqui Dois diamantes e um graveto Eu vou fazer uma marreta Um pouquinho mais forte Porque a nossa marreta Vai quebrar agora Aqui ó Pronto Diamante aqui Diamante aqui Pronto Temos uma marreta reserva Agora só vamos pegar mais areia Pra fazer os pós Eu tenho areia em algum desse daqui Aqui areia Prontinho Com essa de diamante É muito mais rápido Olha isso Tem nem comparação Agora Mano Se não vier um pó de redstone Nessas 30 Eu não sei o que vai fazer Da minha vida Mas com certeza vai vir já já Aí ó Pronto Agora A gente faz um bloquinho De redstone Olha Eu peguei um ferrão mais Mas de qualquer forma Furadeira está pronta Boa Vamos deixar ela aqui por enquanto O próximo passo É a gente fazer Deixa eu escolher aqui Deixa eu fazer a bateria Que eu já sou acostumado a fazer Olha lá Um concreto preto Dois plásticos Dois lápis azul E duas redstones Deixa eu pegar mais pó aqui então Pra fazer redstone Uma E duas Tá bom Pegamos uma lula aqui Transforma em bolsa de tinta Que faz um corante preto O outro eu vou guardar aqui Por enquanto Aqui Mais um aqui Prontinho Concreto está feito Vou deixar o resto Aqui pra casa A gente não ressente Pra outra coisa E agora Temos a bateria Boa As placas de ferro A gente tem Por causa que da outra vez Elas duplicaram Não sei se vocês lembram Agora o cobre Vai ser oito Vou precisar de Trinta e dois Cobres brutos Tem algum já? Ah não Mas na real Agora é bem fácil Conseguir cobre bruto Cadê o tubarão? Ó Tubarão não vai mais sentir O saco da gente A gente consegue Respirar infinitamente E a gente pode Minerar os cobres A vontade agora Olha achei mais aqui É acho que por agora A gente vai ter que esperar O oceano pegar mais Mas já podemos Colocar na nossa forja Pra virar cobre Vou ter que fazer Mais carvão Aparentemente eu tô sem Prontinho Fiz vários carvões Com toda a madeira Que a gente tinha Agora é só esquentar Os cobres O formio vai esquentando Esse A gente vai colocando Esse Esse E por aí vai A gente vai precisar De trinta e dois Cobres Que é praticamente meio pack Mas enquanto o cobre Esquenta A gente não tem muito O que fazer Fora esperar Então vamos fazendo Outros itens Como por exemplo As placas de ouro Eu preciso pegar Um molde de placa No fundidor de metal E colocar ouro Eu acho que é aqui Olha Molde de placa Deixa eu ver se vai funcionar Coloca aqui Tem que pegar um pouquinho De carvão também né Tá esquentando E ouro Coloquei 21 Ó Vamos fazer um pouquinho Mais também de ouro Aqui pra caber Todos os ouros Que precisa Pronto 53 ouros Aqui tem 4 Fiz as contas aqui Faltam 7 barras de ouro Falta apenas Uma pepita A gente pescar Uma pepitinha de ouro A gente vai ter A quantidade certa Bom Acho que essa parte É só esperar mesmo Vai dar tudo certo Ó Já temos 16 Placas de ouro aqui O cobre esquentando A todo vapor Tá fluindo Tá fluindo Aí ó Pepita de ouro Essa parte aqui então Já posso considerar Concluída né Ó E nasceu mais tubarões Eu vou Eu vou tentar Deduzir que tipo assim Já que nasceu tubarão Também já nasceu os cobres Pra gente minerar Vou comer essa super comida Aqui olha Porque ela deixa a gente Sem fome Por um tempinho E eu toda hora Tô ficando com fome Aí pronto Mais cobre aqui Boa Aqui ó Cobre Ó Tem mais um aqui ó É dessa vez Só tinha 3 cobres Lá no oceano Mas já tá fluindo Nas coisas Ó Temos 36 aqui ó A placa de ouro Tá fazendo aqui Bom Então fora o cobre Que a gente tem que esperar Pra fazer isso daqui A placa de ouro Que já tá sendo feita Sobra 3 4 itens Esses 3 que são painéis Do helicóptero E os cabos elétricos Pra fazer cabo elétrico Eu vou precisar de 2 tesouras 5 linhas E 1 pó de redstone Tá Deixa eu começar Esquentando esses ferros Aqui já então Deixa eu fazer 2 tesouras Porque eu queria testar uma coisa Dá pra juntar tesoura aqui? Ah Não dá Parte boa é que as linhas já foram Agora eu só vou ter que pegar Mais 5 redstones Mas aí eu vou ter que ter sorte né Porque tem pouquíssimo pó aqui Ó Uma já veio Nossa 3 4 Por uma que não veio Por uma Mano Só uma Uma veio né Aê Boa 1 2 3 4 5 Tesouro aqui Tesouro aqui Tesouro aqui Tesouro aqui Eita Quebrou a bancada Gente Eu acho que eu tenho Mais uma última reserva Aqui Pronto Aqui ó Ela dá naquelas boas Que dá pra juntar item Mas já serve E a conta vai dar certinho Tcharam 5 cabos elétricos Vou guardar eles aqui mesmo Por enquanto A essa altura Os cobres já estão prontos Acertei Mas vou ter que buscar Mais ainda Ó Já nasceu mais ali Nossa Agora nasceu bastante Ou não Era só 3 de novo Mas As placas de ouro Já foram também A cada segundo que passa A gente tá mais perto Do nosso helicóptero Agora Falta apenas esperar Os cobre se esquentar E fazer Esses 3 aqui Vamos ver como que faz eles Eu faço Na bancada De instrumentação Tá Eu tenho ela Aqui em algum local Só tem que achar Prontinho Vamos colocar ela aqui Por enquanto E a gente precisa fazer O airspeed indicator O indicador de altitude E o de temperatura Do motor Então é verde Vermelho, amarelo Branco e preto E ferro Verde, vermelho, amarelo Preto Branco e ferro Aqui ó Airspeed indicator Ah É 2 brancos e 3 pretos Tá bom Pronto O indicador Da velocidade do ar Já está pronto Esse é Ferro, branco, preto Azul, azul, azul E 3 vezes cacau Esse cacau A gente conseguiu agora há pouco Não, pera Eu acho que tem aquele bolo lá de cima Ó 2 aqui Pois é Na terceira Eu acho que a gente jogou fora Mas é só peneirar mais pó E também vamos precisar de corante azul claro Que vai fazer com Lápis azul e branco Ah, fácil São quantos? 3 Só falta uma semente de cacau Então pra fazer o corante marrom Da gente vai ter tudo Bom, bora peneirar mais areia então Vai Vamos fazer mais pó pra peneirar E foi 4 sementes de cacau Pera aí Altitude indicator Foi Agora A última coisa mesmo Que falta a gente fazer Além desse daqui né Que vai ser daqui a pouco É esse Tá Amarelo 2 verde 3 preto 2 branco 1 amarelo 3 preto 2 brancos 1 ferro E agora só vai faltar 1 verde Como a gente pode conseguir o verde? A gente tem! Mano Esse foi A gente pegou só 4 corais Durante toda a nossa jornada E foi sem querer E especificamente O verde A gente tinha Que coincidência Aqui ó Corante verde É o destino Mano do céu É o destino E por último Mas não menos importante O temperatura do motor Agora Botar minha roupinha aqui Pega a espingardinha E a gente só precisa pegar bastante fio de cobre agora Então sempre que nascer A gente vai pegando pra esquentar Só isso Aliás Deixa eu tentar achar aquelas placas de ferro que duplicou Apesar de ser fácil fazer mais se precisar né Mas 5 Vai faltar Como que faz? Eu pego bloco de ferro e coloco no negócio Tá Beleza Bloquinho de ferro Põe ele aqui A marreta Eu deixei aqui né É Prontinho 10 plaquinhas Agora só os cobre mesmo Bom Temos aqui 30 cobres 10 plaquinhas de metal E agora Temos 32 Tá começando um tornado ali Que é bem perigoso agora Mas é só a gente ficar em casa em segurança Torcer pra que o pior não aconteça E amanhã A gente já vai poder ir embora Mano Peraí Esse tornado tá mais forte do que deveria Rápido Rápido Faz aqui Faz aqui Rápido Ah não mano Porque logo agora Conseguimos Mano Calma Não Não Por que isso tá acontecendo Mano logo agora A gente precisa sair daqui A gente precisa sair daqui A última vez eu quase não sobrevivi ao tornado Será que agora vai dar tudo certo Já tá amanhecendo O tornado tá indo embora Eu acho que vai dar tudo certo Tá ventando muito Mas eu já consigo ver um arco-íris daquele lado É Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Tem que dar tudo certo Por favor Por favor Passa chuva Só quero ir embora Quero voltar pra casa Meus amigos O arco-íris já nasceu Falta pouco Desse lado o céu já tá limpo Só daquele ali que não ainda Bom De qualquer forma Esta aqui é a nossa jangada A nossa casa O local Que nos forneceu A oportunidade De continuar vivos Não importa a dificuldade O problema Ou a situação A gente em nenhum momento desistiu E foi graças a nossa perseverança Com essa simples jangada Que hoje A gente vai ter oportunidade De voltar pra casa É um orgulho saber Que isso tudo deu certo É um orgulho saber Que eu vou poder voltar Pros meus amigos Bom Ainda tá ventando Mas já tá fraco Não mostro no vídeo Vai ser muito fácil Mostrar Tá Mas espera um pouco Eu tô um pouco inseguro Pensando aqui agora Se o helicóptero pode bater Na nossa jangada E tudo mais Tanto que eu Até dormi E fiz uma área Pra gente sair A parte boa é que No pior dos casos do universo Caso alguém venha cair no mar Se a pessoa achar essa jangada Ela vai sobreviver Mas bom Pra nós Já deu Esse é o nosso momento A nossa liberdade O momento que a gente finalmente Vai voltar pra casa Então Vamos embora Por favor liga Por favor liga Por favor liga Ligou? Ligou? Tamo saindo Tamo saindo Deu certo? Deu certo? Mano do céu A gente vai embora A gente vai pra casa Nós vencemos É isso Meu Deus do céu